Alô, alô, Anabanguelers, salve meu glorioso ouvinte, muito boa tarde a todos vocês, sejam muito bem-vindos todos aí ao nosso digníssimo e humilde canal, estamos aqui hoje em mais uma tarde e barra noite com ele e o carequinha mais bem diagramado de Londres, Renatinho por favor está presente. Olha, o Zeme achou que era ele já, hein, salve rapaziada. Calma, calma. Todos bem-vindos, salve chat, salve Dan, boa noite Zeme, boa noite todo mundo, como é que vocês estão? E estamos aqui com o carequinha mais bem diagramado de território nacional, Zeme Miliano, que honra receber você hoje aqui, obrigado pela presença. A honra Zeme é minha, o homem que atesta começa no lugar e termina na nuca, é assim, calvície é essa maravilha. Alegria. Eu sou o careca por escolha, né, então não sou 100% do clube dos carecas, mas estou ali. Você é o rapaz que tem a cabeça raspada. Exato, exato. Por opção, por opção, por opção, né. Não é um The Rock, não é um The Rock, ele é calvo ou ele tem a cabeça raspada? Ele tem aquele assim, né, que tem a curva aqui grande, não é? Ah, ele tem a entrada do Vedita na cabeça. Exato, é essa mesmo, a famosa. Famosa. Os caras careca poser, o Renato é careca poser. Desculpa, gente, eu tento. Mas é isso, estamos muito felizes aqui começando mais um podcast na Banguera. Porém, antes de a gente começar, a gente tem alguns recadinhos importantes. Quer você dar os recados hoje? Pode ser. Eu sei que eu sigo com os recados. Pode ser, eu dou os recadinhos. Então, a volta, por favor. Só o primeiro recado importante, gente, que hoje a gente está fazendo ao vivo de domingo, mas a gente vai tentar, pelo menos a princípio até o Dan descobrir que dia que ele vai ter aula durante a semana, mas a gente está tentando manter nas quintas-feiras, né. Só que como o Zami está com a agenda um pouco ocupada, né, a gente decidiu fazer ao vivo hoje aqui na Twitch e na quinta-feira a gente vai soltar lá no YouTube junto com os cortes também desse papo, tá? Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, eu vou deixar o comando aí no chat, se inscreva lá, ativa o sino, tudo mais, aquelas coisas e tal. Aí, a Ju está na live? A Ju, a Ju que já passou por aqui, por na Banguela. Salve, Ju, boa noite. Eu falo boa noite, gente, porque quem não sabe, eu estou morando fora do Brasil no momento, então aqui já é nove horas da noite, né? Nove e vinte da noite. Nove horas da manhã, tá tão sério, né? Mas é isso, esses são os nossos recados. Temos o comando convidado também para o Zami, para quem não conhece o Zami, tudo bem que o pessoal viu aí tudo dele também, mas tem as redes sociais dele. Enfim, é isso, Daniel. É isso, Renatinho. Bora, acho que temos... Ah, não, nosso recado do apoio, né? Do apoio. Você quer, posso dar um recado? Faz, faz, faz. É o seguinte, galerinha, a gente está com algumas modalidades novas para quem quer ajudar a gente, para quem quer fortalecer o nosso trampo, fazer com que a gente pare de vender a nossa força de trabalho para outras pessoas e possa dedicar 100% a Ana Banguela, tá? Então, assim, tem duas opções para você que quer ajudar aí. Você pode ajudar o QR Code que está aparecendo na tela para vocês, é o QR Code que faz o Pix para a gente, é isso, né, Rê? Isso, aparece na tela a mensagem, inclusive. É, o QR Code do Pix, então vocês podem fazer uma ajuda pontual, uma ajuda única pelo Pix, através do Pix. Ou vocês têm a opção Bapóia também, que fornece uma ajuda mensal, né, uma ajuda frequente, recorrente, tem alguns valores diferentes. Eu e o Rê estamos bolando ainda uma recompensa, um presentinho para a galera aqui topar, participar e ajudar a gente, demorou. A nossa ideia inicial é conseguir pagar o salário das meninas que editam os nossos vídeos com a ajuda de vocês. Se a gente conseguir isso, já vai ser do caralho, tá? Então, quem quiser ajudar, quem puder ajudar, tem essas duas opções, o Pix e o Apoia-se, e a gente está pensando num grassejo de recompensa para vocês, certo? Essas são as duas formas de ajudar, o nosso último recadinho antes do papo, Renatinho. Muito bom. Se não me falha a memória. É isso, é isso. Pô, eu queria... Pô, Zan, primeiro, bem-vindo, né, o Nabanguela, obrigado pela sua presença, da hora demais te receber aqui. Eu sou, normalmente, estou acompanhando o seu conteúdo, então, é muito louco que com o Nabanguela a gente consegue ter essa parada de... A gente acompanha uma galera e aí fala, pô, seria da hora trocar uma ideia com essa pessoa e tal, e a gente consegue trazer um pessoal. Isso é muito louco, uma parada que mudou, assim, a minha vida, tá ligado? Vamos tentar, vamos tentar, a gente manda mensagem e, tipo, torce, tá ligado? Toma 35 nãos e um sim, né? Mas aí, é isso, o Zan é o ídolo acessível. Mas obrigado pela presença, Zan. Eu sou apenas o careca do bairro, bicho. É isso, para começar o nosso papo, eu queria fazer uma pergunta leve, né, para a gente quebrar o gênero. Está assistindo o BBB, Zan? Cara, não, mas eu estou assistindo os melhores cortes do BBB no Twitter. É muito bom, não é? Mas tem umas paradas que estão acontecendo lá. E ontem, fiquei sabendo, fiquei sabendo, é, de um rolê aí, a galera está tratando a linda quebrada no masculino. Sim. E eu fiquei, tipo assim, porra, cara, inclusive ela tem tatuada na testa, ela, né? É louco, né? É louco. Será que virou um bagulho também de... A galera está tão com medo de errar que acaba errando também? Não sei. É porque eu não sei como é que as pessoas estão falando, entendeu? Porque às vezes acontece, a pessoa não está acostumada, né, etc. E acaba, né, tipo, mas eu não sei, assim. Porque tem uma diferença entre você perceber que a pessoa errou e tem a questão da pessoa fazer questão de, né? Sim. E aí é difícil. É uma questão que é nítido que não está na realidade um monte de gente. É a primeira vez que elas estão tendo que se preocupar com isso e acaba se enrolando por isso, né? Por falta... Não que não exista também o que você estava falando, né? Da pessoa que faz questão ou algo do tipo. Não sei, é um jogo também, né? A gente nunca sabe o que as pessoas estão querendo fazer pelo jogo. Eu não era de acompanhar a BBB. Eu era o cara que criticava quem assistia a BBB até essa edição. Aí eu entrei no Twitter por causa do Nabanguela e tal. E aí, mano, eu percebi que eu não preciso nem assistir. É só estar no Twitter que eu vou ficar sabendo as melhores partes. Exato. Então eu estou aproveitando pela primeira vez na vida do BBB. Está sendo engraçado. Inclusive, tem um livro muito interessante que é uma tese de doutorado, se eu me lembro de uma pessoa da UFRJ, não consigo lembrar o nome da autora, mas o livro se chama Rituais de Sofrimento. E aí ela vai analisando os real shows ou os programas e fazendo uma avaliação do porquê isso aqui é uma coisa tão horrorosa que eu estou vendo. Estou vendo pessoas sendo torturadas ao vivo, mas eu ainda estou continuando a ver isso. E é muito interessante, é uma discussão muito interessante, claro que a gente está falando de edições bem anteriores, a pessoa fala do BBB também, etc. Fala de outros, inclusive ela fala de uma prova que teve do Lidl um tempo atrás, que as pessoas foram colocadas em uma situação de extremo desconforto de temperatura, de variação em temperatura. Que ia de 60 graus a 16, e ficava variando. Eu não lembro em qual audição que isso aconteceu, mas basicamente ela estava discutindo isso, as pessoas estão sendo torturadas ao vivo e a gente está achando ok, esse tipo de coisa está ocorrendo. Mas é uma tese de doutorado interessante, é uma antropóloga, eu sou me lembro bem da UFRJ, mas vale a pena. A editora Boitempo lançou esse livro tem um bom tempo, aliás, inclusive, quando a editora Boitempo tinha um logo muito feio. O de hoje é mais bonitinho, o de hoje é mais bonitinho. Porra, meu irmão, isso em Comic Sans, era Boitempo os queridos em Comic Sans, sacanagem. Mas, é um livro legal, Rituaio de Sofrimento, aí pra quem quiser dar uma lida, passar um pouco a hora de sofrimento mal. Exato. Bom, não vou entrar naquela coisa do tipo assim, que é isso, né, tipo militante anti-BBB, né. Ah, porque o BBB, não sei o que. Cara, é um programa, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, enfim, a gente sabe muito bem qual é a agenda política da Globo, né, ninguém aqui é bobo, né. Tem gente que é boba, né, enfim, mas eu aqui, ninguém que tá sentado aqui conversando nesse momento, acredito que na parte contrária do chat aqui não é bobo, né, de, enfim, de assistir um programa de uma das maiores corporações de mídia internacional e achar que, porra, né, é uma mercadoria, é um processo de mercadoria, né. O que eu acho da hora, assim, eu já fui muito chatão, muito militante, assim, meio vacilão de ficar criticando, ah, quem vê Big Brother e tal. Hoje em dia, tipo, sei lá, tô meio que, não me importo. Então é uma coisa que eu curto, que eu gosto de ficar vendo, que eu gosto de ficar debatendo, acompanhando. Ontem foi engraçado que a minha irmã falou, não, minha irmã curte ver com, pra ficar falando com os amigos, né. Ah, não, vamos ver enquanto a gente canta, tal, não sei o que. Aí ela começou a me explicar quem era quem. Aí, tipo, beleza, eu comecei a achar engraçadinho, comecei a achar meio, meio bestinha. Rolou uma festa ontem, colou a lock. E, inclusive, parece que só tem um lock de DJ no Brasil, né. Exato. Porra. Se botasse Daniel Ganja Man, eu ia ficar muito feliz. Porra, ia ser foda. Baile do Ganja. Acho que ele nunca toparia aí. Porra, mas só pra me... Cara, eu acho que o Ganja poderia topar pra meter um... Fora Bolsonaro, né. Imagina um remix ali na hora, né. Isso é bom demais. Esse cara ia fazer o quê, velho? Mas, obviamente, que eles provavelmente devem, porra, fazer o cara assinar um contratinho lá com multa e o caralho a quatro, né. A Globo não é tão boba assim, né. A Globo não é tão boba, de vez em quando é, mas... Uma coisa que eu acho da hora, particularmente legal, que na última edição eu já vi que isso levantou uma discussão em alguns em vez saudável e na maioria dos em vez infelizmente não também. Mas essa própria situação com a Lin, tá ligado? Eu acho que, porra, o BBB, o Brasil para pra ver o BBB, né. Ok. E ter uma situação dessa que aconteceu... Porque o que eu achei razoavelmente correto foi a Globo ter mostrado quem foi que escreveu, né. Porque ontem, no episódio de ontem, no Big Brother, ontem mostrou que foi uma mina, não sei se o nome dela é Bárbara, eu não lembro quem que é, foi uma mina que escreveu aquela mensagem pra Lin, né, se referindo a ela como no masculino. Mas assim, eu acho que, porra, isso permeia a cabeça de muita gente. Tipo, essa discussão de gênero ainda é uma discussão muito distante pra muita gente. E, porra, isso acontecendo em rede nacional no Big Brother, que é um programa que todo mundo vê, eu acho que pode levantar um debate saudável, tá ligado? Dentro da discussão de gênero, ano passado foi numa questão de cancelamento em causa do Lucas, da Karol Conká, isso é uma coisa que eu acho que é positivo. Que a gente pode tirar algo de positivo disso, tá ligado? De debater, explicar e isso se tornar um debate amplo nacional na Globo, tá ligado? Eu acho legal. Eu acho interessante, assim, porque Lin, ela definitivamente não é uma pessoa, assim, que, enfim, tá passeando, né, no planeta, né. Então ela sabe muito bem como lidar com essas determinadas situações e aí eu tô falando disso, não tô falando pelo que eu vejo do programa, não, porque eu não tô assistindo mesmo, não. Mas a Lin, ela sabe muito bem, né, e ela viveu muita coisa e ela sabe muito bem disso. E eu acho que vai ter um aproveitamento interessante em relação a essa discussão, né, lá dentro da casa em relação a gênero e sexualidade. Inclusive, ela provavelmente foi colocada lá até mesmo pensando nisso, né, Boninho não é bobo, né, pensando nessa discussão de gênero e sexualidade, pra ver o que vai acontecer, porque gera polêmica, polêmica gera engajamento, engajamento, enfim, a gente já conhece muito bem essa formulazinha aí, não só da televisão, mas também do próprio algoritmo, né. Jornais, né. O que vai ser muito diferente do que aconteceu, por exemplo, com a Ariadne, né, há muitos anos atrás. Cara, eu não lembro disso aí. Pois é, aconteceu muitos anos atrás, então assim, na época não teve-se uma discussão massificada, porque tem bastante tempo isso, se alguém que tá no chat aí lembrar que ano que foi esse BBB. as coisas que tiveram na época foram ataques transfóbicos de todos os lados, inclusive, né, de veículos jornalísticos, que são do Grupo Globo, né, que é o Extra, a própria Ariadne, ela pautou isso, colocou isso recentemente, inclusive o Extra pediu desculpas e tudo mais, a minha vontade de falar, pediu desculpa o caralho, paga 2 milhão aqui, ó. Pela encheção de saco, se você tá maluco, na Grupo Extra, a linha editorial atual não é mais essa, é, mas daqui a 10 anos, se vocês quiserem que a linha editorial volte ser essa, tudo bem, né, enfim, né, então é bem complicado, então eu acho que a discussão é, vai ter muita discussão sobre isso, sobre transexualidade, sobre, enfim, sobre gênero, sexualidade no geral, né, que é uma discussão muito cara pra todo mundo, né, sempre muita dor de cabeça, né, é sempre muita dor de cabeça quando se faz esse tipo de discussão. É, enfim, é, eu acho que, como o Dê falou, dá pra, pra gente tirar algumas coisas, porque aquilo também, né, mano, se, se o povo tá ali, eu acho que é uma parada que eu, que eu, que eu comecei a dar mais, uma, ter uma visão um pouco mais quando eu comecei a ouvir o pessoal marxista e tudo mais. Só corrigindo, foi meia hora, não foi o extra. Foi meia hora. Dessa parada dos marxistas de, pô, onde o povo tá, você tem que tá, você tem que comunicar, você tem que entender pra poder organizar o povo, né, mas enfim, é, o que que a gente pode começar conversando, porque tem alguma pergunta que você quer começar ou posso mandar uma? Cara, não, eu tenho uma pergunta aqui, que eu, que eu, eu acho que é um assunto bem interessante, só que, que eu mandei um chat pra galera, foi o BBB de 2011, que eu, que a Ariadna participou, BBB 11, acredito que seja o de 2011. Cara, essas discussões ainda não estavam, não estavam tão em voga quanto tá hoje, né? Não, 2011, eu lembro que em 2011, assim, discutir gênero e sexualidade, pra você ter uma nação, eu tive, eu tive, um ano, foi seis meses, de, de, de uma disciplina chamada gênero e sexualidade, na faculdade, então a gente já discutia isso, porque eu sou formado em serviço social, né, então já discutia algumas questões, na medida do possível gênero e sexualidade, fazendo sempre uma avaliação da perspectiva do feminismo classista, tanto é que na época a gente teve alguns textos da Safiote, né, pra ler, é, ele é de Safiote, né, uma grande teórica brasileira, né, inclusive agora eu tenho um livrinho dela, que eu, inclusive, tenho que terminar pra ler, tipo, eu tenho essa mania, né, 95% do livro e o 5% no final, morre, né, porque eu tenho que fazer o fichamento, e o livro dela é uma paçoca, né, que é o, que é o livro de doutorado dela, é, que é gênero e sexualidade classe, né, que é uma parada, moleque, três dedos, né, grande pra caramba, eu também me confundo com o nome, mas deixa eu, deixa eu só, pra ter certeza aqui, Ih, rapaz, não tô localizando a biblioteca agora não, mas aí eu vejo o nome certinho pra passar pra galera. Fechou, beleza. Mas 2011 era, pô, 2011 é terra de ninguém, né, tudo mata, né. Exato, exato. Mas enfim, só informando a galera aí, eu tinha a sensação que era até mais antigo, eu não tinha a sensação que era 11 não, achei que era, que era, que era, anos 2000 total. Mas assim, eu queria começar, Zami, com a pergunta, eu gosto muito de serviço social, já pensei em estudar serviço social, eu vi, eu tô ligado que você é assistente social, eu queria saber de você, o que que te levou a estudar serviço social, e como que é, como que é o seu trampo hoje em dia, como que você atua nessa área, é uma, uma curiosidade, foi algo que eu fiquei muito curioso pra saber. Tá dando aquela pipocadinha no seu mic, desculpa interromper, Zami. Sim, inclusive tem um outro... Deu pra interromper? Deu pra entender? Deu pra entender, deu pra entender. Deu pra entender de boa. O livro que eu falei da Safiote é Mulher na Sociedade de Classe, gente, tá? Que é um livro que tem pela expressão popular, inclusive, tem um outro livro da expressão popular, que é Gênero, Patriarcado e Violência, esse aí eu tenho que ver se na próxima edição que eu tenho o clube do livro da expressão popular, eu boto ele pra chegar aqui pra casa também. É... Tem uma galera avisando aqui que o seu áudio tá um pouquinho ruim, Odan, porque ele dá uma... Odan, se você quiser, pode voltar lá pro que tava antes do seu áudio, que não tava ruim não, o do celular mesmo, tá? Tá, beleza. Beleza. Aí tem só alguns momentos que acontece isso, mas enfim. É... Sobre serviço social, né? Como é que eu fui parar no serviço social? Então isso aí é uma coisa muito engraçada. Porque eu queria ter feito história. Eu queria ter feito história. E isso na área do serviço social não é muito comum. É muito comum as pessoas na área do serviço social, pelo menos até a minha época, né? Eu não sei até hoje como é que tá isso. Mas era muito comum as pessoas virarem e falarem assim, eu queria ter feito psicologia. E não tinha psicologia aqui em Volta Redonda. Agora tem, né? Na minha cidade, mas na Universidade Federal Fluminense que tem aqui, a UF. E aí eu não queria ter feito psicologia. Eu nunca tinha pensado na psicologia da minha vida. Então eu tinha pensado em fazer história. E aí minha mãe chegou em casa com uma daquelas malditas revistas sobre profissões, né? De ensino superior, óbvio, né? Porque se for colocar todas as profissões ali, vai ter inclusive uma profissão que é regulamentar. Atenção designers, hein? Vou mandar um abraço pra vocês. A profissão de vocês não é regulamentada, mas o profissional de pareciga tá na regulamentação profissional, tá? De quê? O cara que fica segurando a plaquinha na rodovia. Não, tô de sacanagem. O cara que fica segurando a plaquinha na rodovia do pareciga tem uma profissão regulamentada. A de vocês não tem. Caramba, e designer não. E designer não. Foi vetada, aliás, a regulamentação da profissão de designer. Olha, então, né, ela trouxe, né, várias profissões que tinham ali, regulamentadas ou não, designer é uma delas. E eu olhei, fui olhando, fui olhando, fui olhando, fui lá pras de humanas, vi história. Pô, caralho, quero fazer história. E vi serviço social. E aí na descrição do curso serviço social, né, eu achei mais, né, eu achei mais interessante do que história. Porque eu fiquei assim, pô, história eu vou dar aula, né, no serviço social também tem uma parte considerável do que eu gosto de história, pela descrição que está aqui, né, e tem a possibilidade de eu, na medida do possível, aplicar diretamente isso do cotidiano das pessoas. Então eu acho mais interessante, é mais executivo do que somente dar o processo da aula, como se, né, a aula é muito importante, etc, tudo mais, mas aí eu já tô trabalhando em outra perspectiva. E aí eu fui fazer serviço social, assim, fui fazer serviço social, passei pra Universidade Federal, só que aí, graças à internet, um abraço aí, graças à internet eu perdi o dia da inscrição, né, porque na época minha internet era discada, né, pra quem lembra daquele sonzinho de internet. Inesquecível, inesquecível. A minha internet morreu no final de semana, e a única possibilidade que eu tinha pra ver, né, a listagem, etc, era pela internet. E, é, quando eu vi, era segunda-feira, seis horas da manhã, que eu tinha que assinar um documento lá na faculdade, senão eu ia perder, porque semana é até aquela data, né, senão eu ia perder a vaga, e aí eu perdi a vaga. Eu cheguei seis e meia, seis e meia, sete horas da manhã na faculdade, tipo, dando cambalhota, assim, querendo pular pelo muro, o cara, a quatro foi, meu irmão, porra, deixa eu assinar esse documento aí antes de seis e meia. Aí, na hora que eu cheguei na porta, a administrativa olhou pra mim com aquela cara de, tipo, assim, ai, meu Deus. E falou, o rapaz com o malote dos documentos acabou de sair daqui, ele já foi bem perigoso. Eu falei, ah, massa, perdi minha vaga, rapaz, eu, assim, fiquei de puta, cara, perdi uma vaga na faculdade federal. Ai, meu Deus do céu. Enfim, existe uma timeline no multiverso em que o Zé Emiliano não existe. Ok. Que é a timeline em que o Zé Emiliano, ele se formou em serviço social na UF de Niterói, né? E não teve todas as experiências de vida que ele teve, porque ele foi morar em Niterói e ele não existe, saca? Saca. Porque eu ter perdido isso faz parte do meu processo histórico. Eu poderia ter sido outro Zé Emiliano, né? Completamente diferente. Queria ser um acidente social em outro lugar, em outras possibilidades, em outras coisas, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha passado em primeiro lugar na faculdade privada daqui, na minha cidade. Isso é muito bom? Seria se, no primeiro lugar, eles me dessem bolsa. Mas como eles não deram bolsa, eu teve que pagar, né? Foda-se a porra do dia que eu tava, né? Meritocrância é o caralho. E aí, né, eu fui fazendo essa privada, né? Eu dei muita sorte, muita sorte mesmo, que quando eu entrei nessa faculdade, né? Que é a Unifoa, né? Que é a FOA, né? Assim, a Fundação Asvaldo Aranha, que na verdade se chama Centro Universitário de Volta Redonda. Só que, pô, você colocar na sigla C-U-V-R, C-U-V-R-C-U de Volta Redonda, é meio dureza. Então, o pessoal começou a chamar a parada de Unifoa, porque eles têm uma vontade... Ah, eles falam que eles têm uma vontade de virar universidade. Eu falo que não, ninguém quer escrever C-U de Volta Redonda, né? É meio triste. Então, assim, eles têm uma vontade de virar universidade, tá bom. E aí, né, Unifoa, que inclusive, por conta do nome, né, Unifoa, a gente chegava nos eventos e no crachá, eu tava lembrando disso ontem, né? Porque teve uma reunião do partido. E aí, no crachá tava escrito Unifoa, né? Aí o pessoal perguntava assim, na época tava o auge da reforma universitária, né? Aí o pessoal perguntava assim, Unifoa, que faculdade é essa? Eu falo, não, é a Universidade Federal Oswaldo Aranha. Lá de Volta Redonda, pô, mas eu nunca ouviu falar, né? Não, mas sabe como é que é? Reúne, Haddad, pô, abrindo qualquer universidade que você quer, qualquer canto. Aí você já viu, né? Mas é isso, né? Tem a Unibc, não sei o quê, tem a... Enfim, alguém falou do Gabriel, né? Saudosa é nessa. Na época, né? Fui pra essa faculdade. E aí, nos primeiros anos da faculdade de serviço social, eu fiquei me sentindo lixo. Por quê? Porque eu tava muito eivado naquela concepção completamente liberal, porque foi na época que eu estudei na universidade particular, né? Na universidade particular, perdão. No colégio particular, naquele momento, naquele processo, em que a discussão do particular é vocês têm que ir pra universidade. E a universidade que vocês têm que ir é uma federal, as universidades particulares são um lixo. A maioria delas são mesmo. Mas tinha essa coisa meritocrática. Não tinha uma discussão do porquê que a universidade federal é melhor, a universidade particular é uma porcaria, ou pode ser uma porcaria, porque eles tratam a questão como mercadoria, e o professor é mais crítico, é demitido. Não é essa discussão. Era só isso, é uma porcaria, isso aqui é bom, né? Enfim. E aí, como eu tava muito eivado desse discurso, nos meus primeiros anos na faculdade particular, eu fiquei me sentindo um lixo, assim. Fiquei, tipo, putz, cara, tô um lixo, isso é um lixo. Fiquei, tipo, onde é que eu tô? Putz, que pariu, né? Que merda, nananã. Então, foi bem difícil pra mim, naquele primeiro momento. Mas, hoje, né? Principalmente quando eu tava chegando no final da faculdade, eu percebi várias outras paradas que eu nunca tinha percebido, né? Então, por exemplo, eu tive aula na minha época, como teve a expansão universitária depois, né? Assim, eu tive aula com professores que hoje são professores, são grandes professores de universidades federais. Então, um deles, né? Que, inclusive, é um dos grandes incentivadores, pra mim, ao marxismo, né? Foi o professor Rodrigo Castelo Branco, que apesar do seu sobrenome, né? Do Castelo Branco, né? É a ovelha desgarrada da família, né? Não tem relação com a família Castelo Branco, né? É um Castelo Branco diferente. Mas é o Rodrigo Castelo Branco, que hoje é um grande camarada aí do Partido Comunista Brasileiro, né? Do PCB, e que foi meu professor na época. Hoje é professor da Unirinho, né? Então, assim, eu tive grandes professores fantásticos, assim, lá, na época, né? E o curso era muito marxista, né? Por causa do Rodrigo, né? Por causa do Alexandre, outros professores que ali estavam, naquele momento. E depois, né, acabei enganjando no movimento estudantil por conta disso, né? Por conta das avaliações políticas, na época. Então, muita gente pergunta assim, pô, Samirinho, como é que você foi e adentrou o marxismo? Como é que você conheceu o Lenin, etc? Falei, cara, eu tive sorte e eu conheci ele na faculdade. A maioria das pessoas não vai conhecer Marx, Engels, Lenin, não vai, não, Trotsky, na faculdade. Não vai, não vai, não vai, assim, tipo, você tem que ter uma sorte, sei lá, de um professor levar um tombo na sua frente e cair o Manifesto Comunista pra fora. Aí, tipo, pô, o que que é isso? Eu lembro que, assim, o que eu tive na escola, assim, foi... Eu tava lembrando agora que eu tava vendo um vídeo do Humberto. E aí, eu lembro que eu tive... Eu lembro de uma prova, assim, de filosofia e sociologia que tinha que responder o que que era mais valia. Isso, era isso. Só isso. E eu colei, provavelmente, tô nem... Mais valia e pássaro na mão do que dois voando, né? É tipo isso. E aí, o Rodrigo, né, que foi me incentivando, né, assim, eu fui fazendo minhas leituras, etc. E na época, na época, aqui na minha cidade, só tinham dois partidos de esquerda radical, né? Na época. A gente tá falando aqui entre 2007 e 2010. Que era o PSOL e o PSTU. O PCB não existia. Tanto é que eu fico sacanendo o PCB por causa disso. Hoje eu sou militante do PCB, né? Enfim, mas eu fico sacanendo o PCB por causa disso. E aí, eu olhei pro PSOL e falei assim, não quero entrar nesse negócio. Eu acho... Eu acho muito voado isso aqui. Eu acho que eu quero uma organização que seja mais centralizada, né? Enfim, já que tava tendo as leituras sobre Lenin. Eu quero uma organização que seja mais próxima do Leninismo. E o mais próximo que eu achei ali naquela época foi o PSTU. Entendi. E aí, eu fui pro PSTU, né? Hoje em dia, a gente sabe que o PSTU tem uma leitura política horrível. Eu sei pouco sobre o PSTU, na verdade. Hã? Eu sei pouco sobre o PSTU, na verdade. É, pois é. É porque o PSTU foi, por conta das escolhas políticas péssimas, ele foi meio que minguando ao longo dos anos, né? O ápice de todas as concepções péssimas foi a de 2016, que eles acreditam profundamente que, porra, não teve golpe, né? Caralho, sério? Sério, não teve golpe, né? Não teve golpe. Defenderam isso. Essa política não teve golpe. Em 2013, eu tava defendendo o Fora Todos, enfim. Eles estavam defendendo muita coisa errada. Porra, mano. Tanto é que tem um vídeo muito maravilhoso, eu não lembro se era da Vice ou era da Folha de São Paulo, que aí tem um cara de camisa verde e amarela, assim, totalmente fascista, falando assim, a gente tem que fazer igual o PSTU, porra, que tá falando que é Fora Todos mesmo. Tipo, caralho, porra, as palavras de ordem é muito ruim, sabe? Caindo na lateral, tipo, aquela cerveja malvente. Aquela cerveja ruim que você toma no verão, que dá aquela barrigada. Era isso que era a Concepção Política. Mas isso aí já era 2012, 2013. Nossa, eu lembro dessa época, foram os primeiros protestos que eu fui, assim, na rua, e tinha muito aquele, como é que é, sem partido, né? Ficava gritando, sem partido, abaixa a bandeira, os negócios assim, né? E na época, eu mal sabendo as coisas, eu achava que era isso mesmo, tá ligado? É um processo de despolitização muito grande que teve naquele momento, né? Enfim, aí a gente pode discutir conjunturalmente por que teve esse processo de despolitização, mas, e, obviamente, discordar da avaliação de cada um. Mas, assim, e aí, né, eu fui, entrei no PSTU, fiquei aí uns dois anos e meio no PSTU, fui da Executiva Nacional do Serviço Social, naquela época, né? Graças a Deus não tinha rede social, graças a Deus. Tinha muito pouco rede social, porque senão é só uma merda, né? Um monte de coisa, vou falar merda no Twitter, sabe? Eu dei vários registros aí pra te condenar durante um bom tempo. É, eu tenho algumas fotos, que aí eu boto a culpa do... Que isso tudo foi no período que eu era o jovem cabeliano, não era o zamiliano, era o cabelo, então... Aí eu fui perdendo o cabelo, eu fui ganhando o juízo. É outra pessoa, é outra pessoa. Exatamente. E aí, enfim, fui indo, e foi esse foi o meu início ali na faculdade, né? De Serviço Social, fui de Centro Acadêmico, fiquei quatro anos na gestão de Centro Acadêmico. Entrei no... Quatro anos, três anos. Entrei no segundo período, assim, de Serviço Social para Centro Acadêmico, aí fiquei, enfim... É uma... Foi uma época muito louca, muito cansativa, muito cansativa. Mas, por incrível que pareça, naquela época eu sentia que eu tinha mais tempo do que hoje em dia. É, mas você começou a trabalhar ali simultaneamente, como é que funciona com o... Eu trabalhava também, quando eu tava na faculdade eu trabalhava também. E pra trabalhar com Serviço Social, já rolava estágio e tudo mais, ou não? Só no último ano da faculdade que eu cheguei a fazer estágio em Serviço Social remunerado. Antes disso, eu fui... Aí agora é aquele momento que as pessoas sempre acham bizarro quando eu falo disso. Antes disso, eu fui auxiliar administrativo numa terceirizada da Light. Depois eu fui ao Moxarif. Então eu trabalhei no Moxarifado de um hospital. Caramba! Depois eu trabalhei na farmácia, porque era do lado do Moxarifado, então a gente ficava trocando de posição ali de vez em quando pra trabalhar. No Moxarifado, assim, eu brinco e falo que foi o ano e quatro meses mais divertido da minha vida. Era muito cansativo. Era 12 por 36 a cargo horário, mas era muito legal, porque a galera era muito engraçada. Depois disso, né? Na verdade, antes disso, antes de ser o Moxarif, eu fiz um curso de salva-vidas pelo Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro. E aí eu fui salva-vidas, freelancer, né? Salva-vidas. Que louco! Por um tempo eu tenho a carteirinha do grupamento marítimo do... É, eu tenho até hoje a carteirinha do grupamento marítimo do Estado do Rio de Janeiro, Gemar. Aham. Que inclusive tem uma das maiores figuras da história do Gemar, todo mundo conhece, que é o Cabo da Ciolo. Caralho! O Cabo da Ciolo. Caralho! Ele é concorçado. Não, é porque o dele tem que fazer concurso público. Pra você ser salva-vidas, não. Você não faz concurso, você faz um curso pelo Gemar. O guarda-vidas é o cara que fica responsável pela região costeira. O curso dos caras começa com 150 pessoas e termina com 15. Nossa! Sabe? Caralho! Porque ninguém aguenta. Tanto é que o grupamento marítimo do Estado do Rio de Janeiro é um dos grupamentos mais respeitados no mundo pela capacidade que o salva-vidas do Rio de Janeiro tem de nadar absurdos, porque não tem equipamento. Sacou? Aham. Então tem essa loucura, assim. Tem essas loucura. É, eu fiz, né? O curso de salva-vidas. Então, se alguém se afogar, a gente pode deixar que eu consigo resgatar e fazer o procedimento e reanimar a pessoa. Pô, maravilha. Então, por favor, não se afogue. Tenho medo da água. E, ah, o que mais? Aí eu fui ser estagiário, né? Fui ser estagiário no Serviço Social um ano e... Acho que foi um ano. Foi um ano de estágio remunerado. Passei no concurso da prefeitura. Prefeitura tinha um concurso para estagiário. Passei e fiquei um ano, né? Aí eu saí do almoxerifado. Fui lá ser estagiário. E aí, depois disso, me formei a trazer meu TCC. Meu TCC, eu cheguei para o meu orientador. Até hoje ele fala que eu fui o orientador mais sincero dele. Cheguei no finalzinho, assim, tem cara, eu falo três meses para entregar o TCC. Ele falou, e aí? Falei, Hélio, quero que você seja meu orientador. Aí ele, nossa, o que você tem? Porra nenhuma. Aí ele, o que você quer fazer? Eu quero atrasar o fim da faculdade, porque eu vou sair daqui desempregado mesmo, então foda-se, né? Para que eu vou ter pressa? Eu vou sair daqui desempregado. Bastante sincero mesmo. Então tá bom, vamos lá. Aí, terminei o meu TCC em maio de 2011. No mesmo aniversário, foi coincidência. E aí, entreguei o TCC, me formei, fiquei três meses desempregado. Consegui um contrato na prefeitura, comecei a trabalhar, passei no concurso público para Vassouras, depois passei no concurso público para Valença, depois passei no concurso público para o SAI, enfim, podia ser coach, mas eu escolhi não enganar as pessoas. É um caminho que se apresenta na vida, às vezes, né? Ser coach, mas você fala, não, não quero enganar as pessoas. Olha, o negócio tá apagado. Aham! Aham! E aí, isso é um pouco aí dos primeiros anos de vida, né? Na vida profissional, né? Até isso aí que eu contei foi até 2014, 2015, por aí mais ou menos. E hoje você trampa como assistente social? Você tem algum trampo na área de assistente social? Trabalho, é o último concurso que eu passei, que é o de Valença, e até hoje trabalho como assistente social. Eu brinco e falo que eu tô que nem pneu de caminhão, né? Eu tô rodado. Então, assim, eu trabalho hoje no CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, mas antes disso eu já trabalhei no CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que trabalha com situações mais complexas, né? Como violência sexual, violência doméstica, violência contra crianças e adolescentes, violência... Tudo que fode o ser humano e não mexe com o bicho, né? É assim, tudo que dá de problema vai parar com a gente. E antes disso eu fui assessor técnico do Conselho Tutelar durante dois anos e meio em vassouras. Na época eu tava até pensando em fazer direito, porque eu tava lendo muito sobre direito da criança e do adolescente, né? E eu pensei em fazer reingresso pra fazer direito pra complementar a formação de assistente social, né? E passar bastante raiva, porque a faculdade tem uma galera que tem um pensamento muito atrasado, muito atrasado. Enfim, né? Ponta de lança aí do Estado burguês. E aí a gente foi... E aí, enfim, teve ESI. Hoje eu tô trabalhando no CRAS também, né? Como assistente social da proteção social básica. Então a gente trabalha diretamente com a população que tá no momento, o falecido Bolsa Família, que é o Auxílio Brasil. Eu acho que é um bom gancho, inclusive, né? Se você pudesse falar um pouco, Zami, de como que você viu na sua realidade como assistente social, essa mudança ao longo da pandemia, que se você sentiu uma grande mudança e se puder complementar com a parada do Auxílio Brasil, por que que o Auxílio Brasil é ruim e por que que estão substituindo o Bolsa Família? Seria da hora? Então, o Auxílio Brasil, ele é um programa, assim, que vem substituindo o programa Bolsa Família. Assim, é muito importante a gente ter uma noção de uma coisa, assim. Os dois programas são programas de transferência de renda, são, como é que eu vou dizer, o programa mínimo para a resolução da pobreza, da extrema pobreza em um determinado país. São programas que são indicados aí pelo Banco Mundial, pelo FMI, e que são herdeiros também do programa anterior a eles, que é o Vale Gás, que voltou, aliás, federal, e Bolsa Escola, enfim, que tinha no governo do FHC. Então, eles foram evoluindo ao longo dos anos, evoluindo entre aspas, né, parece que, enfim, que é uma coisa positiva, né, nossa, o programa tem 14,5 milhões de pessoas nele, agora ele tem 17, isso é muito bom, claro que não, significa que tem mais gente se fudendo, né, então, assim, não faz o menor sentido. O bom seria se o programa diminuísse a quantidade de pessoas, porque as pessoas estão melhorando de vida, né, mas é o contrário, né, as pessoas vão, o programa vai sendo ampliado, e o governo canta isso como vitória, coisa de vantagem. E o programa, ele tem uma dinâmica que eu ainda estou estudando um pouco mais, mas ele tem algumas dificuldades, por exemplo, deixa eu fechar aqui a porta, porque ela ia bater, porque, por exemplo, né, eu já falei isso na live com a galera, o programa do Auxílio Brasil, ele está sendo, está existindo, as pessoas estão recebendo, no mínimo, 400 reais no programa do Auxílio Brasil, que é bem mais do que a média no Bolsa Família, a média do Bolsa Família era 185, agora a média no Bolsa Família do Auxílio Brasil, é 400, porém, porém, todavia, entretanto, contudo, elas só estão recebendo os 400 por causa de uma medida provisória do governo Bolsonaro, feita no finalzinho do ano passado, e que pode caducar no finalzinho do mês que vem, né, e aí o Congresso caducando significa que as pessoas param de receber 400, então, por exemplo, tem uma pessoa que eu estou atendendo que está recebendo 25 do Auxílio Brasil, o resto é complementação da medida provisória, sacou? Então, se isso acaba no mês que vem, a pessoa vai receber 25 reais. É, se isso acaba no mês que vem, a pessoa recebe 25 conto, sacou? Caralho. Mas também tem gente, e é raríssimo, que está recebendo 1.100. Ô louco. Do negócio. Só que a pessoa que está recebendo 1.100, são 11 pessoas no Morão Coelho. Não é nada, é 100 reais por pessoa que é o valor abaixo da linha da pobreza. Então, ela está em situação de extrema pobreza, está em situação de miséria, mesmo recebendo 1.100, sacou? Porque são 11 pessoas dependendo dela. Então, isso é bem complicado. Então, ela diz, ah, está recebendo 1.100. Que legal o cacete, né? Você pega 11 pessoas e divide 1.100 por 11 pessoas, a única renda é aquela ali, pelo amor de Deus, né? É uma situação miserável. E você tem outras pessoas que estão recebendo ali próximo, dos 400, etc, né? Enfim, então tem essa possibilidade desse problema criado, né? E aí a PEC dos Precatórios foi feita, que inclusive o grande senador aí do Partido dos Trabalhadores botou a favor, né? Da PEC dos Precatórios. Que está sustentando esse valor do Auxílio Brasil até o presente momento. Agora, a gente tem que ver o que o governo Bolsonaro vai fazer para tentar sustentar isso na conversão. Porque eles vão ter que fazer um projeto de lei de conversão ou o Congresso falando um projeto de lei de conversão ou o Congresso não vendo a possibilidade de fazer um projeto de lei de conversão, que eu acho que vai acontecer por causa do recesso do Congresso, eles vão adiar a medida provisória por mais 60 dias e depois fazer um projeto de lei de conversão. Eu acho que eles vão jogar mais para frente, mais 60 dias, para conseguir negociar emendas parlamentares por causa do período eleitoral. Mais 60 dias significa que, vamos ver, março, abril, mais ou menos, eles ainda estão discutindo a possibilidade de criação de um projeto de lei de conversão para transformar a MP numa lei fixa e, enfim... É isso. O projeto foi feito para estourar o teto de gastos e salvar o teto de gastos, sacou? Está estourando o teto de gastos, mas está salvando o teto de gastos. A ideia é salvar o teto de gastos. A ideia é que o teto de gastos continue existindo e as políticas públicas sejam destruídas. Então, tem muita coisa aí no meio desse caminho. Em projetos de lei como esse, ou o Auxílio Brasil, isso é uma discussão antiga na assistência social, não adianta a gente pensar em projetos como o Bolsa Família, enfim, como o Auxílio Brasil, como outra dessas, se a assistência social funciona somente com as demais políticas afiançadas a ela. Então, não adianta nada você ter um programa de assistência de renda e a saúde pública ser uma bosta e a pessoa ter que pagar exame. Não adianta nada você ter um projeto de transferência de renda e o transporte público ser uma porcaria e o preço ser cada vez mais alto, saca? Não adianta nada você ter um projeto de transferência de renda para a população e a possibilidade dela se inserir na previdência social é extremamente precária, ela não tem condição de pagar. Não adianta nada você ter um projeto de transferência de renda se você não consegue pegar essas pessoas, retirá-las desse processo e ela seria inserida de alguma forma no mercado de trabalho com a política que seja de renda e de trabalho. E qual o tipo de trabalho que a gente está falando também? Porque a gente tem gente que tem muito baixa qualificação, tem gente que tem média qualificação, enfim, para entrar no assim chamado mercado de trabalho, né? Que não está nem aí para esse tipo de coisa, porque gente desempregada no mercado de trabalho é ótimo, né? É uma coisa muito maravilhosa você ter um mercado de trabalho em que você tem uma população considerável desempregada, porque todo mundo conhece muito bem a famosa frase, né? Você vai reclamar para quê? Tem 200 na minha porta querendo entrar. É para isso que serve o desemprego, né? A verdade é essa, né? É projeto, né? É um projeto, inclusive, muito bem escrito, eu estou sendo debochado, obviamente, pelo Frederic Raia, né? Raia que num de seus textos seminais, né? Que é de 44, se eu me lembro bem, que é o caminho da servidão, né? O livro dele de 44 falando sobre a taxa natural do desemprego é muito positiva, porque isso gera uma concorrência entre os trabalhadores e assim você pode ter a possibilidade de ter melhores trabalhadores. Os caras são tarados em concorrência, né, velho? Puta merda. É, não consegue ver uma concorrênciazinha que é isso que ela passa a língua. E é bizarro, porque assim, está todo mundo trabalhando, ninguém vai aceitar trampar em condições subhumanas, tá ligado? Recebendo pouco pra caralho, se fuder. Isso é muito bizarro. Não tem um aceite, na verdade, isso é obrigado. É. Assim, se você trabalhar numa condição subhumana, assim, no Uber, enfim, no 99, né, enfim, no iFood ou em qualquer outra coisa de entrega dos trabalhadores de aplicativo, não é uma opção, é uma obrigação que você tem. É isso que eu acho muito interessante do processo capitalista. Não tem nenhuma legislação no Brasil ou em qualquer outro país do mundo, então sempre tem uma possibilidade de ter um país meio maluco, né, mas enfim, que está escrito assim, você é obrigado a trabalhar. Até já teve, mas assim, você é obrigado a trabalhar. Mas por outro lado, eles não cumprem também a Constituição que te dá direitos que, tá ligado? Tipo, alimentação, uma casa, habitação, enfim. Mas, por que que você trabalha? Porque você é muito fã de não passar fome, sabe? Muito fã. Isso eu lembro que uma amiga minha falava isso, né, que ela foi fazer uma entrevista de trabalho e o cara falou assim, mas por que você gostaria de trabalhar com a gente? Ela falou, é porque eu sou muito fã de não passar fome. E aí, o cara até riu, assim, tudo mais, porque a resposta, é uma resposta muito boa e super sincera, né, porque é isso mesmo, a solução de não passar fome. É, eu de ficar endividado. Né, então você acaba tendo que trabalhar, né, você acaba tendo que se assalariar de alguma forma. É, então não tem como, né, assim, é o, e a sacada do, a grande sacada do capitalismo é ele fazer a gente ter que cumprir isso de forma obrigatória e ainda agradecer, né, no meio do caminho, né, então... Agradecer aos bilionários pelos milhões de empregos que eles geram para a população, né. Você tem que se agradecer. Sabe quem falou sobre isso, aliás, tem um e-mail que tem que agradecer o herdeiro? É o... Ferreira Goulart, em 2012, né, Ferreira Goulart, que foi do PCB, que foi do PCB, e claramente não estudou nada, né, só fazia poesia mesmo. Falou muito, então, a entrevista do Ferreira Goulart de 2012, pode procurar na Veja, Ferreira Goulart, 2012, entrevista, não sei o quê, Veja, nossa, é ruim, é ruim, você lê o negócio e fala assim, Ferreira Goulart ou Ancap? Nunca sabia. É muito ruim. Nossa senhora. Cara, que loucura. Cara, fala aí, pode falar, pode falar. Não, é que assim, o Zé não estava falando que possivelmente parte do dinheiro lá, ele acredita que vai ser para comprar emenda parlamentar e tudo mais, é doido porque assim, a gente vê que no... na democracia burguesa, os liberais, direto, quando a gente quer falar de uma... de algum projeto de assistência ou algo que seja um pouquinho mais de esquerda, assim, só para ajudar a população, eles falam, vai tirar o dinheiro da onde, né? Vai tirar o dinheiro da onde a esquerda não sabe falar de economia, que não sei o que, não sei o que lá. Mas assim, a gente sempre vê que o dinheiro existe, só que as prioridades são outras, né? Então assim, o dinheiro acaba indo para a emenda para comprar deputado, tal, etc e tal. E é muito louco que assim, tem muita gente que tem muito liberal, pique monarque, MBL da vida que critica essas paradas, mas eles não conseguem ver um... Que nem, o monarque sempre critica a burocracia estatal, que não sei o que, fica... Eles não conseguem ter uma concepção de um Estado que não seja um Estado burguês, né? Ou pelo menos ou não querem, ou não querem, né? Faz uma... Ah, porque a burocracia estatal e ele não sabe nada da burocracia estatal. Muito bom, né? Então, o dinheiro sempre tem, né? Só que existem prioridades que não são a população e resolver os problemas da população. Sim. Então, tem o orçamento, né? Mas o orçamento, enfim, o Lula que fica brincando, tem que botar o pobre no orçamento, o próprio Lula não bota, né? Mas enfim, bota até certa... Até aqui vai, né? Daqui pra lá, a gente, porra, tem que conversar. Então, assim, tem essa coisa, né? da gente discutir. Tem um... Agora eu não consigo lembrar quem é que era... Eu acho que era o... Eu acho que era o Bresser Pereira que falava isso, né? Que falava assim, não existe política pública sem orçamento. E não tá errado, né? Não tá errado na medida do possível. A questão é que o Bresser foi lá e tirou o orçamento. Ele sabia disso e ele foi lá e cortou o orçamento. É o filho da puta, né? É um cínico consciente, né? Que faz uma coisa dessa. Então, assim, não existe política pública sem orçamento. Você não vai... Você pode fazer o que você quiser. A política é o povo no capitalismo, né? Você pode fazer o que você quiser tipo, de projeto que se você não tiver dinheiro pra executar aqui não vai chegar. Não vai. Né? As pessoas, elas não vão acordar de manhã e vão falar assim, tipo, opa, bora. É, vamos trabalhar 44 horas aí num craze aí ouvindo coisas absurdas sem carro, sem banheiro, sem não sei o que, sem não sei o que lá só por vontade própria. Saca? Não vai lá. Não vai acontecer. Isso é um ponto que a gente sempre tem que colocar em mente. E o teto de gastos, né? A PEC do fim do mundo, etc, tudo mais, tá aí exatamente pra forçar a existência do não ter dinheiro, né? É um absurdo contábil, né? A PEC do gasto, ela não faz o menor sentido. Ela foi feita pra 20 anos aí de segurar o teto dos gastos do Estado brasileiro como se não fosse continuar nascendo gente, como se não fosse continuar o Brasil crescendo, como se não fosse continuar tendo problema, como sabe? Enfim, a própria pandemia tá aí pra demonstrar isso, né? Não, vou botar aqui 20 anos, mas vai que tem uma pandemia no meio do caminho. A gente precisa gastar mais dinheiro, então não tem que furar o pedaço de gastos. Assim, é uma bizarrice, assim, né? Foi feito pra realmente acelerar a destruição das políticas públicas como a saúde, como a assistência, porque tudo isso hoje, né? É passível de transformar o nosso em mercadoria, né? Não à toa que a saúde privada vem avançando cada vez mais e a saúde privada pasmem descobriu o incrível conceito de e se a gente também começasse a fazer postinho de saúde só que em particular, vai ficar mais barato pra gente, né? Do que ficar fazendo hospitalar. Porque o modelo hospitalocêntrico é gasto de dinheiro, é idiota. é um modelo que, inclusive, a gente fala que é um modelo americano, né? De saúde, né? Americanizado. É uma coisa idiota, né? Assim, é melhor você trabalhar numa possibilidade de você prevenir as coisas do que você trabalhar quando as coisas dão merda, né? Isso funciona em qualquer coisa, até no Corpo de Bombeiro funciona isso, né? O Cabo da Ciolo entende isso, né? O mais todo ruim entende esse tipo de coisa, né? Porque é pra isso que ele tem um apitinho dele que fica aqui pra na hora que a pessoa tá indo pra fazer meia nele e para aí, porra. Porque aí ele não vai ter que trabalhar mais, entendeu? Pra resgatar alguém e na possibilidade disso alguém morrer. Enfim, né? É. Caralho, essa visão é muito louca, assim, eu nunca tinha parado pra pensar de destruição de política pública pra transformar tudo em mercadoria. Isso é muito louca. Educação, né? tá atravessando esse processo, mas principalmente a saúde, assim, através desse processo. E fica muito claro, e me espanta pra caralho, assim, eu não consigo entender. A gente pega, por exemplo, o que aconteceu agora na pandemia com a Prevent Senior, de... Caralho, de praticamente assassinato de uma série de pessoas, e aí sou comprovado de que era pra... Porra, não, a gente tem que liberar leito, tem que ser rápido, pô, e se em tantos dias não apresentar melhora, vai desligando o aparelho, vai diminuir o oxigênio. Isso, pra mim, é criminoso, e daqui a uns anos a gente vai, sei lá, a população vai olhar pra isso, o brasileiro vai olhar pra isso meio aterrorizado, a gente tá meio inértil agora, é a minha sensação. É, porque pra mim é muito inacreditável, e é resultado desse processo de transformar em mercado, em mercadoria, a saúde. Tipo, não olhar a vida humana ali como uma vida mesmo, tipo, é um número, beleza, enquanto esse número estiver trazendo lucro ou estiver sendo vantajoso pra gente, a gente mantém vivo, meio que essa decisão coubesse a eles, do quão, quanto manter vivo ou não uma pessoa. E me espanta, tipo, a gente conviver com isso meio que num processo de normalização, não a gente aqui na live, né, mas a sociedade em si. Tudo bem que eu entendo que existe um lobby gigantesco por trás, de muita grana, de grupos de hospital, de donos de planos de saúde, vários planos de saúde diferentes, da mesma pessoa, mas é algo que eu acho aterrorizante, assim. Esse processo de mercantilização das coisas, pra mim, é aterrorizante. Você quer falar? Não, pode falar, por favor. Não, pode falar. Não, ia encaixar outra pergunta, se quiser falar sobre isso, fica à vontade. Não, pode dar, pode falar. Pode. Não, eu acho legal a gente conversar também, porque assim, uma parada, eu e o Dan, a gente era, a gente sempre foi de esquerda, Zami, mas a gente era uma esquerda mais, mais liberal, tá ligado? A gente não tinha contato com a esquerda radical, e tudo mais, e através da Dona Banguela, ano passado e tal, aos poucos, a gente foi se radicalizando, até que hoje, a gente não se define como comunista, ou como anarquista, por falta de estudo e um pouco de coragem também, acredito, mas já nos identificamos como esquerda radical, como anticapitalista, sabe? Mas o que eu acho que também era uma das paradas fundamentais para que a gente fosse assim é porque realmente não existiu contato, tá ligado? A gente de classe média não tinha contato com... Normalmente a galera tem na universidade pública, como você estava falando, raros momentos em alguma universidade particular e tal, mas a gente não tinha esse contato, então o que a gente achava que era possível era a política institucional. Então eu queria encaixar duas perguntas para você, meio que juntas uma na outra, que é como que... Qual a importância da política institucional enquanto uma revolução não acontece? E como que, por exemplo, o Jones agora que vai estar como pré-candidato a governador, qual o papel dos comunistas, o que eles podem fazer dentro da política institucional? Qual que você acha que é a ideia também do Jones de se lançar candidato? Muito bom. Cara, então, vamos começar com o papel dos comunistas, né? O papel dos comunistas no regime democrático é fazer sua voz ser ouvida, né? Se a gente tem que se utilizar para o momento em que as pessoas mais estão prestando atenção na política, a gente vai utilizar nesse momento, né? Com o tempo de televisão, na medida do possível, porque agora a gente está ferrado por conta de um monte de coisa, enfim, com o tempo reduzido, tem que fazer federação, enfim, outras questões que estão dentro da formalidade política, né? Da política burguesa. Mas a gente deve aproveitar porque as pessoas estão... O momento em que as pessoas estão com mais o ouvido em pé, né? Então, se a gente tem esse espaço, a gente se utiliza nesse espaço. Se não tem esse espaço, a gente se utiliza de outra forma, né? Desse espaço. Então, no processo da ditadura militar, por exemplo, né? Você não tinha esse espaço, mas o PCB continuava fazendo panfletagem ilegalmente. Ele não ia aparecer numa rede nacional de televisão porque ninguém aparecia, né? Só apareciam aqueles que eram permitidos, né? Seja do MDB, seja do Arena, naquele determinado momento. Então, a gente tem que se utilizar nesse espaço. Mas os comunistas, como sempre, eles têm completa noção, né? De que o processo formal burguês eleitoral tem seus limites, né? Tem seus limites, que os limites são a institucionalidade burguesa. Isso é uma coisa que a gente tem que sempre pensar. E a gente quer superar a institucionalidade burguesa. A gente quer superar a sociedade de classe. A gente quer superar a sociedade capitalista. Então, a gente não tem uma ilusão. A gente utiliza como tática, mas a estratégia final é a superação do capitalismo, né? A gente não pode confundir tática e estratégia, né? E transformar a tática que é sempre participar dos processos eleitorais na estratégia final. Transformar a eleição no seu objetivo fim. Um abraço PC do B, né? Que está ouvindo a gente nesse momento. Que, enfim, vai fazer 100 anos em 2062, não em 2022. Enfim, então, não tem como a gente transformar isso no centro da coisa, né? O PC do B é um partido que, ao longo dos anos, foi transformando a eleição no centro da sua discussão. Tanto é que ele filia qualquer coisa que tenha duas pernas, polegar o opositor, e o TLC é prontamente desenvolvido. Então, assim, a gente já teve grandes figuras, como, por exemplo, grande Netinho de Paula, comunista histórico. Caralho! Netinho de Paula, que foi o PC do B. É mesmo, cara. Eu não sabia dessa. Que eu sempre sacarei, foi. Foi. Que eu sempre brinco com esse negócio, né? Obviamente, né? Assim, líder de massa, né? Que loucura, cara. Você ouve as músicas dele, você vê ali, né? A discussão dele. Mas a gente também tem pessoas que são pessoas muito boas, mas que, ao mesmo tempo, são politicamente um pouco perdidas, né? Como o MC Carol, de Nikit, gosto muito das músicas de MC Carol, também é do PC do B. Caramba! Pô, tenho certeza que ela não tem processo de formação no PC do B. Porque se tem uma coisa que não tem no PC do B, é formação. Eles vão falar pra você entrar no Instituto Gaboá lá e se der, você lê. Se não der, não lê. É nóis. Valeu, um abraço. Mas, né? Tem gente muito boa que tá lá e tem gente muito ruim e a maioria, aliás, muito ruim que tá no PC do B. Sou PC do B-fóbico. Um abraço. PC do B-fóbico. É, não. Então, isso é um exemplo de um partido que, né? Transformou a tática no final das coisas na estratégia final, né? A eleição numa estratégia final ali. Enfim, de vez em quando finge que não, finge que sim, enfim. É, então, isso é uma coisa bem complicada. E isso não é uma coisa que o PCB, por exemplo, né? Nós, comunistas, vamos fazer, né? Inclusive, aqui na minha cidade, um notório anticomunista foi filiado ao PC do B. Assim, nada faz sentido. Enfim, né? Deve achar que o C do B ali é couve, né? Partido das coisas do Brasil. É, ele gosta muito de couve. Partido capitalista do Brasil, né? É, Partido capitalista do Brasil. Né? Então, é isso, assim. O Jones, né? Que vai estar agora se candidatando, por exemplo, ao governo do estado de Pernambuco, né? Muita gente veio discutindo, tipo assim, ah, mas, pô, o Jones, não é melhor ser deputado, que tem mais chance de ser eleito, né? E se é tudo mais. A discussão não é o Jones necessariamente ser eleito, né? A discussão é o Jones ter a possibilidade de fazer uma discussão muito mais ampla na área executiva com a população de Pernambuco, e não só de Pernambuco, mas do Brasil também. E pautar as eleições nesse sentido. Essa discussão que é a discussão programática que pra gente faz sentido, né? A gente discutiu o que realmente vai mudar a vida das pessoas, né? Não vai ser só o processo eleitoral. Ah, mas quem tem fome tem pressa. Massa, quem tem fome tem pressa, as pessoas estão com pressa há muitos anos, até no governo daqueles que falam que quem tem fome tem pressa, elas continuavam com pressa e eles não resolveram o problema da pressa. Eles fingiram que resolveram o problema da pressa, né? Em um determinado ponto e afinal de contas as pessoas estão com pressa de novo. Então, assim, nada foi resolvido, né? É um vai e volta, é um grande bambolê de vacilo, né? Então, quando ele faz essa participação, quando ele faz essa participação e quando é decidido, isso é uma decisão coletiva do partido. Não é uma decisão de Jones e Manuel. O Jones não acordou de manhã e falou assim, quero ser governador do estado. Ele pode acordar de manhã e falar, quero ser governador do estado de Pernambuco. Ele pode, não tem problema nenhum. Só que quando ele chega e bate no partido, o partido fala assim, vamos fazer uma avaliação se você tem condições de. Se você é um bom militante, se você é um militante que está comprometido, se você é um militante assíduo, se você é um militante que está participando das discussões, se você é um militante que faz boas análises, etc, etc, etc. Porque, para a gente, no PCB, ser militante do PCB significa participar das atividades do PCB, não significa estar filiado ao PCdoB. Inclusive, a maioria das pessoas que estão no PCB, no PCB, não são filiadas ao PCB, formalmente. Até mesmo que o PCB já tem um grande trauma da ditadura militar na parte considerada dos seus militantes que eles sendo assassinados. Mas, enfim. Então, assim, tem esses pontos. Então, não é uma decisão do Jones só, é uma decisão coletiva. E o Jones faz a discussão dele lá. Se a votação venceu, é isso. Tem que submeter a democracia operária. A maioria venceu, a gente vai fazer essa discussão, no próximo momento você faz a discussão botando seus pontos se deu errado, se não deu, se foi, não foi. Enfim, mas tudo aponta até o presente momento que foi uma decisão acertada. As pessoas têm pesquisado muito sobre o Jones na internet, sobre ele ser candidato ao governo do estado de Pernambuco e assim por diante, no próprio estado de Pernambuco, que é um estado central, histórico, aliás, para os comunistas nacionalmente, com grandes figuras como Gregório Bezerra. Enfim, aliás, recomendo o último episódio do Revolução, que vai sair, vai sair, na primeira semana desse mês que vem, é sobre Gregório Bezerra, vocês conhecem essa figura fantástica aí. Então tem esses pontos, eu acho que eu consegui, eu polei alguma coisa ou não? Não, acho que era isso. Eu posso me perder no recaminho. Acho que é isso, acho que é isso. Então é uma tática, é uma tática do momento da gente fazer a avaliação, o próprio Lenin faz essa avaliação nos seus textos, agora eu não vou conseguir lembrar exatamente qual, para se estar de cabeça, se estar de cabeça é uma coisa muito fácil, mas assim, se a gente tem a possibilidade de participar do sindicato mais reacionário que tiver e a gente conseguir fazer uma, travar uma batalha lá dentro para conseguir modificar isso, a gente vai participar. É obviamente que a gente vai avaliar se é possível também, porque a gente não é bocó, você tem que fazer uma avaliação de que você não vai entrar num sindicato com uma porcaria se você não tiver condições de entender que você tem como resolver aquilo ali, entendeu? Assim como você nunca faz uma aliança política sem você saber que você tem a possibilidade de também ter a mesma força do seu aliado, senão isso não é aliança, você só está aderindo ali porque é o que tem para hoje, isso é diferente de uma coisa a outra, aliança pressupõe-se uma troca mútua, política ou militar em que você tem o mesmo nível de força que a outra pessoa, minimamente, enfim. Bota Fábio. Os anos, pegando um gancho nisso que a gente estava falando agora, uma outra coisa que eu queria entender, que eu acho que é legal da gente falar também, tem uma galera, tem algumas pessoas que não entraram num processo de politização muito direto, muito cabeçudo, muito radical e consideram, por exemplo, uma chapa Lula e Alckmin uma chapa radical, de esquerda, por exemplo, uma chapa de esquerda que para mim nem é. E são pessoas que são de esquerda, só que pessoas que não acreditam numa sociedade de fato diferente do capitalismo, são pessoas que perderam meio que a fé numa possível revolução, numa possível saída para o nosso sistema atual. Eu conheço algumas pessoas assim, falando sobre, por exemplo, agora o 2022, que é eu até mandei para o Renato um candidato do B, Leonardo Pérez, se eu não me engano, que eu acho legal, acho interessante, eu quero estudar sobre ele e algumas pessoas falam, puta, acho que não é viável, o que é mais viável é o Lula e o Alckmin. e eu queria entender de que maneira a gente consegue explicar para essas pessoas que não, porra, é possível uma alternativa fora disso e que talvez a gente ainda, a gente está batendo a cabeça até hoje é porque a gente continua acreditando que, puta, não é possível, o que tem para hoje é o Lula, o que tem para fazer. Acho que não só é possível, né, tentar explicar que é possível como é a única alternativa a um sistema anticapitalista, se não é enxugar gelo, puxa um pouquinho e depois toma uma puta puxada de corda, sabe? Exato, exato, exato. É, cara, eu vou falar uma coisa para você, assim, eu acho realmente a chapa Lula e Alckmin radical, é uma chapa radicalmente errada, né, assim, muito ruim, radicalmente toda ruim, né, que a gente pode falar, mas é isso, assim, eu acho que não vai sair essa chapa aí, eu acho que essa chapa não sai. Você acha que não? Não, eu acho que não, não acho que não, não posso estar errado, né, faz parte da vida, mas eu acho que não sai, eu acho que é uma sinalização política que o Lula está fazendo através do Alckmin no momento para encontrar um vice que seja um vice ou uma vice, né, que seja mais a cara ali para o mercado, né, mas ele está se fazendo uma sinalização para o mercado, olha, eu cogito o Alckmin, né, então vocês não precisam ter muito medo da gente, né, vamos com calma, é, Lulinha Paz Amor versão 2021, né, então tem essa questão, tem essa questão colocada, né, eu acho que a gente, é, uma parte, uma parte da esquerda, né, institucional, é, uma parte da esquerda, enfim, é, achar que existe a possibilidade de você trazer o Lula para a esquerda discutindo, não vai acontecer, não vai acontecer, o Lula é o Lula, né, o próprio Guilherme, que quando foi no, no Revolução falou isso, né, o Lula é Lula, né, então não vai acontecer, não vai acontecer isso, o Lula vai ser o mesmo trabalho que ele sempre fez, conciliar, né, conversar, vamos ver o que a gente vai fazer, etc, é uma coisa que ele sempre fez, e aí a gente tem as discussões, os problemas que a gente vai ter com isso, né, porque a gente tem que estar preparado para 2023, a gente ter um orçamento, uma execução de orçamento que vai ser uma bosta, né, porque o Bolsonaro tendo certeza absoluta que ele vai perder a eleição, você pode ter certeza que ele vai cagar o orçamento o máximo possível para o primeiro ano do governo, porque o primeiro ano do governo a execução orçamentária que você tem é do governo anterior, né, se é uma desgraça, né, então o primeiro ano vai ser uma porcaria, né, então a gente vai ter que lidar com uma parte conservadora da população bem chateada com isso, né, e a gente vai ter que lidar com, mais uma vez, as pessoas se frustrando, né, com o projeto político do Lula e do PT no nosso país, né, assim como as pessoas se frustraram, a parte conservadora das pessoas no Brasil se frustraram com o projeto político do Bolsonaro, que enfim, era isso aí que a gente, né, PPT, WhatsApp, enfim, essas coisas aí que estavam no governo dele, porque as pessoas realmente votaram nele achando, não, a gente quer uma mudança, né, etc, e infelizmente o cara que teve espaço para isso foi essa, essa, enfim, aberração, né, que é o, que é o, Basoneiro, é, e o problema maior que eu vejo é que a gente tem enquanto esquerda radical, né, que está preparada para isso, porque a gente não pode deixar que a extrema direita tenha a capilaridade para absorver essa frustração da população, tem que ser a gente, tem que ser a gente, não tem que ser, tipo, Bolsonaro, Daniel Silveira, qualquer bunda mole desse aí que, que aparece, né, de dois em dois anos, quatro, quatro anos, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer esse trabalho, né, e a gente, obviamente, como eu sou do PCB, eu estou lutando no meu partido para que nós tenhamos condições de nos apresentarmos da melhor forma possível, né, nos próximos anos para a gente juntar essa massa enraivecida com o capitalismo, dizer qual é o culpado, dizer qual é a solução e avançar para cima disso, porque não adianta nada você falar assim, a culpa é do Lula, saca? Sendo que não é só ele, tem toda uma estrutura política relacionada a ele, ele é só, o presidente da república é só o front-man do capitalismo brasileiro, assim como é do capitalismo internacional nos demais países do mundo, né, enfim, ele que dá a cara para a administração do Estado burguês para conseguir fazer com que o mercado continue existindo, os dois, né, de forma simbiótica existindo, então, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente aí, que a gente tem que trabalhar bastante com isso, né, daqui para frente. Tem mais uma pergunta antes de eu falar mais alguma coisa, que eu acho que é interessante, é uma coisa que passa pela minha cabeça e talvez passe pela cabeça de uma galera que vai estar assistindo a gente ou vai assistir depois pelo YouTube. Inclusive, quem está no chat aí e quiser mandar pergunta, fica à vontade, marca a gente ou algum mod aí que a gente faz depois. Ó, tem o... Discord aí que eu vou mandar para vocês. Quem quiser mandar pergunta, entra no nosso Discord. Ah, aí ó, mandaram, Ana mandou. Aí manda lá na aba, pergunta, tem a aba destinada para a gente fazer a pergunta aqui para o Zébio. Mas uma coisa que eu quero saber, acho que é uma pergunta até meio simples, meio besta, mas acho que para mim deve ter gente que vê, a gente não sabe também como proceder nesse sentido. Vamos supor que alguém fala puta, da hora, eu estou empolgado com esse papo pra caralho, eu venho estudando, eu venho pesquisando, eu venho tentando entrar no processo de politização e eu queria me tornar um militante do PCB. Eu queria aprender um pouco mais, eu queria estudar um pouco mais. tem algum caminho que a pessoa possa seguir? Algum caminho, algum núcleo municipal, alguma coisa nesse sentido? Qual é o caminho para seguir? Alguém fala, puta, eu quero me politizar mais ainda, nesse sentido, eu quero me tornar de fato militante. Como é que a pessoa pode prosseguir? Uma ótima pergunta que você fez, você que está aí nesse momento me ouvindo e você está tipo assim, putz, eu quero realmente conversar com o PCB, eu achei esse partido um partido interessante, eu achei que, enfim, tem um programa aí que pode ser um programa que eu acho interessante. Primeira coisa que eu tenho para recomendar para você, primeira coisa que eu tenho para recomendar para você, é você que tem atrás do partido, é um partido que vai atrás de você. Tá? O partido tem muita coisa para fazer. Então, vamos lá. Então, quando você faz um tweet genial no Twitter, não vai aparecer via fax ou qualquer coisa por e-mail a sua ideia maravilhosa na sede do PCB nacional. Na cartinha do Hogwarts. Exato, não vai aparecer uma cartinha de Hogwarts na sede do PCB e o pessoal do PCB vai olhar e falar assim, hum, essa ideia aqui é boa, hein? Esse garoto aqui é agora. Esse tem que ser nosso. Esse tem que ser nosso. Exatamente. Então, é isso, não adianta nada você falar ali, tem as instâncias do partido, esse tipo de coisa. Então, para você que está aí pensando em conhecer o PCB, a primeira coisa que eu falo para você é o mais básico de todos. Você vai entrar no site pcb.org.br e lá nesse site você vai ter uma parte de contatos nacionais. Aí vai ter o contato do Rio de Janeiro, contato de Alagoas, o e-mail, telefone, inclusive tem um lugar que tem telefone, PCB Amazonas tem telefone, PCB Bahia tem telefone, PCB do Ceará tem um endereço que não está com o telefone, mas eu vou até falar com o Cauê para ver se eles arrumam isso, porque ele está no PCB e tem contato direto com o pessoal do PCB do Ceará. Alguns estados têm telefone, então você vai lá e às vezes faz isso tal qual os incas faziam, os antigos maias faziam, que é vou pegar o telefone e vou ligar para essa galera. Foi inclusive assim que eu comecei a militar na minha vida. Um dia eu descobri onde é que era a sede, bati na porta e falei assim, opa, está tendo alguma coisa aí? Não foi no caso do PCB porque aqui na minha cidade não tem. Isso para quem tem. Então olha lá a listinha, tem a sede. Ah, mas não tem, mas é da capital. Você vai ligar do mesmo jeito e vai, ou mandar e-mail que eles vão te indicar o mais próximo. Moro não sei aonde, estou em tal área, gostaria de te conhecer, não sei lá. A outra possibilidade, depois que a gente passa a fase dos maios dos incas, a gente, você pode procurar no Instagram, PCB, nome da sua cidade, ou PCB, nome do seu estado. Sabe? Mesma coisa no Twitter, mesma coisa no Facebook, e entrar em contato ali com aqueles organismos. Não só uma vez, você pode encher o saco, vai por mim, pode encher o saco, vou perguntar 45 vezes nessa porra, até alguém me responder. Entendeu? Por quê? Porque é um partido político que você tem o direito de encher o saco, de perguntar várias vezes. Opa, e aí, como é que você está? Vamos tomar um cafezinho? Ou então, monitorando ali as redes, vai ter um evento do PCB na minha cidade, no meu estado, em algum lugar próximo de mim, etc, e tudo mais. Vai, pô. É aberto? Se você ficou sabendo que vai ter um evento, é porque ele é aberto. Se você não ficou sabendo, é porque o evento é fechado. Se você ficou sabendo que o evento é fechado, é porque alguém falou, falou no teu ouvido, e a gente tem que, provavelmente, bater nessa pessoa. Fazer ela ser desaparecida. Enfim, então, assim, vá, tem um evento, vai. Se tem a possibilidade de mandar uma mensagem, vá. Ah, mas na minha cidade não tem o PCB. É uma possibilidade muito grande, afinal de contas, o partido está crescendo vagarosamente. Sim, sim, sim. Qual é o local mais próximo da sua cidade que tem? Entre em contato lá. Quem sabe, às vezes, você fazendo a nucleação com o PCB da cidade mais próxima, né, das possibilidades, quem sabe você não vai ser o responsável pela fundação ou refundação do PCB na sua cidade. Então, fique esperto. Tem isso também. Nunca se esqueça. Ah, porque o PCB, isso eu gosto muito dessa frase. Ah, porque o PCB não existe aqui na periferia de onde é que eu moro. Então, por que você não entra no PCB e monta a célula lá no seu bairro, na sua cidade, etc? Porque tem essa possibilidade também. Tem essa possibilidade. Se você acha que é importante, vai lá, vai. Batalha para isso, pô. Não tem nenhuma resolução do PCB que fala assim, nós não vamos abrir nada em qualquer outro lugar. A gente tem que ter perna para isso. A gente tem que ter perna para isso, né? A gente precisa das suas perninhas, dos seus bracinhos, dos seus olhos, dos seus ouvidos. E como já diria o nosso querido, queridíssimo Bertoldo Brecht, né? O indivíduo tem dois olhos, o partido tem milhares. Então, é isso, né? A gente fazer parte de uma coletividade, a gente fazer parte de um partido é ter um crescimento político, orgânico próprio, né? De entender que a política não é uma coisa fácil e da gente entender que apesar de ser o partido que a gente acha mais interessante, a gente vai ter briga também. E é normal. E é assim que faz parte. A gente discute, a gente briga, a gente discorda, a gente concorda, né? Enfim, tem hora que a gente quer pular pela janela, tem, todo lugar tem, né? Afinal de contas, eu sempre brinco e falo que existem as três leis de exame, né? As três leis de exame funcionam da seguinte forma. A primeira lei é todos vão morrer. Não interessa, todos vão morrer. A segunda é pode ser que dê tudo certo, mas também pode ser que dê tudo errado. E a terceira é não importa o local que você esteja, sempre tem um babaca. pode ser que tenha um babaca ou pode ser um grupo de babaca. Então assim, pelo menos um babaca. Isso é muito real. Inclusive pode ser que você seja o babaca. Se não tem nenhum, acho que... Pode ser que seja você o babaca. Então sempre tenha isso em mente, né? Isso é muito importante ter em mente, porque isso é você abandonar o jovem interior que existe em você. Porque o jovem, eu sempre falo, o jovem tem que acabar, né? E o jovem não é uma idade, o jovem é um estado de espírito. Então você tem que saber que é isso, sempre vai ter uma babaca. É assim que funciona no trabalho, né? Você acha que vai ser um pouco diferente na vida? Vai. Porque no trabalho você não tem a possibilidade de pedir demissão. No resto você tem a possibilidade de falar, não quero ficar perto dessa pessoa. Saca? Mas é isso, o processo de crescimento político é você entender também que tem gente que a gente não gosta, mas também é camarada, tem gente que gosta e não é camarada, tem gente que a gente gosta e é camarada e assim vai, né? É como diria Jolidin, né? No seu texto camarada, né? Todos podem ser camarada. Mas nem todos. Não qualquer um. Todos podem ser camaradas. Bom dia pra todo mundo, menos pra alguns. Menos pra você. Bom dia pra você, proletário que tá me ouvindo. Pro capitalista é 100 mil. Muito bom, muito bom. Então é isso. Então corra atrás do Partido Comunista Brasileiro, não só da minha figura, do Jones, do Diego, enfim, da galera que tá ali no Revolução, que é do PCB, mas das instâncias aí que você possa discutir. e se você for no site e tem um endereço e se você tiver a possibilidade de bater na portinha, vai, pode ir. Alô, tudo bem? Sai pra fora, né? Quero conversar. Tem essa possibilidade também. Você pode também entrar em contato com alguma frente de massa do partido. Peraí que eu vou torcer. Você pode também entrar, né, num contato com alguma frente de massa do partido, que é a unidade classista, que é a frente, a corrente sindical do Partido Comunista Brasileiro, que é também o coletivo negro Minervinho de Oliveira, o coletivo feminista classista Ana Montenegro, que também tem site, o LGBT Comunista, que também tem aí as suas redes pra entrar em contato, né, e você entrar em contato primeiro através dessa, a UJC, União da Juventude Comunista, que vai fazer 97 anos, né, a União da Juventude Comunista, o jovem comunista de 97 anos, né, que nós temos aí. É sempre uma dúvida que eu tenho, eu falo, caramba, como é que funciona o UJC? Tem que chegar até uma certa idade ou é o estado de espírito? Tem, não, a certa idade é 30 anos no máximo, estourando, estourando, é, é, 30inha, né, ou não, ou antes, né, assim, tipo, você chegou lá nos seus 23, 24 anos e, enfim, começou a trabalhar numa perspectiva que você, o melhor pra você seria ir pra unidade classista, você pode pedir o giro pra unidade classista, não tem problema, né, mas, enfim, você pode entrar em contato com essas também, com a UJC também, que é a União de Juventude Comunista que tem espalhado aí o Brasil afora, né, é, 97 anos de vida, né, a União de Juventude Comunista é essa da qual o Guilherme Bouldo já fez parte, aliás, brinquei com ele lá, né, esse já foi da UJC, já, já foi da UJC, muita gente boa já foi da UJC, o Joane já foi da UJC antes de ser do partido, né, então não significa necessariamente ah, eu sou da UJC, que você é do Partido Comunista Brasileiro, calma, depois você pode entrar no Partido Comunista, você está na Juventude, né, mesma coisa, se eu sou da Unidade Classista não significa que você necessariamente é do Partido Comunista Brasileiro, você está na Unidade Classista, a sua atuação é aquela área ali, pode ser que você receba o convite do partido a participar do partido, né, ou pode ser que você peça, fala, oh, gostaria de participar do partido, etc, e tudo mais, então até que você está na Unidade Classista você não participa das reuniões de célula do PCB, é diferente, né, as coisas são compartimentadas, inclusive as ferências de massa estão aí para a gente fazer uma avaliação das próprias pessoas que estão querendo entrar e evitar, por exemplo, que o cabo da Ciolo, né, entre no nosso partido, faça aquela mão de merda que fez, netinho de pau, essas porcaria, enfim, né, a gente tem que, é como eu disse, todos podem ser camaradas, mas não é qualquer um, né, então é, isso aí fica aí a grande dica para o momento, para você que está me ouvindo, não se esqueça, seu tweet ou sua ideia não chega sozinho na mesa do secretariado do Partido Comunista Brasileiro, muito importante, assim, acho muito importante a galera pelo menos saber como prosseguir, quem quer, né, fazer algo a mais, né, acho da hora, acho importante, acho que vai ter gente que vai seguir os conselhos, se está nos ouvindo ou vai nos ouvir. Ah, mais um último conselho, antes de qualquer outra coisa, entra no site pcb.org.br e você vai ter lá o Estatuto do Partido, você vai ter lá o Programa do Partido, você vai ter lá as notas políticas do partido, então mais importante do que você bater na porta é você ter certeza que você quer bater naquela porta, porque, porra, né, o Programa do Faustão já acabou tem um bom tempo a Porta dos Desesperados, na verdade, que era do, como é que é o nome? Sérgio Malandro, né, a Porta dos Desesperados, né, o Programa do Faustão que tinha lá também a gincana do Faustão que você batia nas portas e caía, então assim, você tem que saber se você está batendo na porta que você quer bater, às vezes você quer bater ou quer bater na porta do MTST, né, uma organização política fantástica que tem no nosso país, ou você quer bater na porta, por exemplo, do PSOL, do PT, enfim, você tem que saber se você concorda com o que está na fechadura daquela porta, se a sua chave encaixa na fechadura e vai abrir aquela porta para você querer entrar, né. Uhum. E, Zé, já que a gente estava falando... Da UP também, lembrar aqui da UP, da UP também. Da UP, Boa. Já que a gente estava falando do jovem, da UJC, do jovem, tanto de espírito quanto de idade, eu queria saber o que você acha, eu fiz até essa pergunta para o Iago também, que veio aqui no último episódio, o que você acha dessa nova geração que está vindo, geração do TikTok, uma galera que é bem jovem e que já está se radicalizando? O comunismo cresce, o socialismo cresce, por que você acha que cresce? O que está acontecendo? Agora eu vou usar a grande frase aí, eternizada na voz de Cabo Daciolo. Me parece que o socialismo cresce. Isso é bom. Cara, eu acho que assim, o processo de... Muita gente radicalizou no processo pandêmico, né? Teve a possibilidade aí, nesse período da pandemia, de perceber muitas contradições do processo capitalista a nível nacional, regional e estadual, enfim, municipal e estadual. Muita gente veio, na busca de entender e por conta também do governo Bolsonaro, né? A positividade de um governo fascista é que ele é tão obviamente contrário daquilo que você entende que você vai atrás daquilo que é o contrário dele, o averso a ele, é o comunismo, os partidos socialistas, os partidos aí que são aliados do PCB, enfim. Então, eu acho que essa geração, que é muito foda falar isso, porque assim, pô, estou ficando velho. Estamos ficando velho, eu já falo como outra geração, porque eu já tenho 25. Está ligado? Eu sempre brinco, falo que as gerações pulam de 10 em 10, né? De 10 em 10 anos, tem uma mentira, que é a mentira da velocidade da internet. A cada 2 anos, 5 anos, as coisas mudam demais, a velocidade, etc. Não, calma. Você descobre como é que o mundo muda de verdade olhando para a previdência social, sabe? Então, assim, é ali que está realmente o que importa, é ali que está realmente o que vai determinar o resto da sua vida. O resto é uma possibilidade que você acha que vai ser importante. Eu vou ficar vendo vídeo de TikTok, aí quando você descobre lá pelos seus tantos anos que você tem que pagar um pedaço para se aposentar, você fala assim, caralho, que desgraça. Enfim, então tem muita gente aí, atenção, recomendo, abro o aplicativo do meu INSS para você saber como é que é a vida de verdade. Você abriu o aplicativo do meu INSS e aí ele vai fazer o cálculo de quanto tempo falta para se aposentar e você vai falar assim, puta, que pariu, não estou acreditando que falta 38 anos para me aposentar. Aí você pode radicalizar mais rápido, ou então abrir, por exemplo, um bom caminho para o jovem que quer, um bom caminho também, abrir o aplicativo do meu INSS é esse um bom caminho. Exato, é uma experiência que eu faço com todas as pessoas toda vez que eu estou na live dos outros, que é abrir o site do Dies, deixa eu abrir aqui, Dies, e falar qual é o valor do salário mínimo que a gente deveria estar ganhando neste exato momento. Pesquisas mensais, vamos lá. Já bateu 6K. Salário mínimo nominal necessário. Vamos lá. O salário mínimo necessário no dezembro de 2021, o salário mínimo até dezembro de 2021 é R$1.100,00. O salário mínimo necessário é R$5.800,98. Então, o que você precisa para viver é isso. Então, a gente tem que lembrar que a vida é isso, R$5.800,97. E outras coisas, cita essa massa. e outras coceitas a massa. Pessoal, não entra não, eu fico triste. Pois é. Então, essa geração que está chegando, que é uma geração que tem essa velocidade de pensamento, essa velocidade de sacação, essa velocidade casemírica de entender as coisas, etc., é extremamente bem-vinda. É extremamente bem-vinda. Mas, obviamente, vai ter que ter noção que é uma discussão diferente do que é uma discussão de se produzir conteúdo. produzir conteúdo que tem uma certa liberdade de se fazer algumas coisas, desde que não vá contra as resoluções do próprio partido, que não faz o menor sentido. Estou produzindo conteúdo aqui que é contra as resoluções do PCB. Sai do PCB, né, meu irmão? Enfim, é extremamente bem-vinda e é ótimo. E eu acho fantástico. Tem muita gente, por exemplo, o Iago, que é do PCB, aliás, produz aqueles reels maravilhosos. Nossa, muito bom. Reels maravilhosos, que é fantástico. Aquilo que ele faz ali é muito bom e ele é um ótimo pessoal para conteúdo de agitação, né? Porque aquilo ali é um conteúdo agitativo. É fácil de você pegar, é simples e etc. E você pega, é divertido, é legal e passa pra frente. Isso é como se fosse um panfleto, né? Aquilo é um panfleto. Um panfleto é uma coisa simples, fácil de adesão, rápido de absorção, né? E etc. O outro conteúdo que a gente tem é um conteúdo mais propagandístico. O Revolushow, por exemplo, tem um conteúdo propagandístico. O Jones, o canal do Jones, tem um conteúdo propagandístico. São ideias mais complexas, demoram mais um tempinho pra você entender, né? Tem gente que fala que não consegue pegar o Revolushow pra ouvir na hora que tá tomando banho, né? Ou tá fazendo outra coisa porque eu preciso de um papelzinho pra anotar algumas coisas. Não, peraí, isso aqui eu tenho que ler, sabe? E etc. É um conteúdo mais denso mesmo, né? O agitativo é agitativo, né? A gente tem um programa agitativo que a gente tá pra retomar que é o Camaradas, né? Da Larissa, que é um programa que dá pra você ouvir de qualquer jeito, mas é fazer uma agitação sobre ganhos de camaradas que a gente teve aí na nossa vida e que participaram da Esquerda Radical no mundo todo. Enfim. Então, eu acho que essa galera que tá radicalizando tem que avançar. A gente tem que avançar, né? Cada vez mais e fazer o processo formativo e, pô, se você puder, quiser avançar dentro do PCB, toma aqui de braços abertos. Pode ser de vez em quando que a gente vai tentar te abraçar e escapa porque a gente dá um mole de vez em quando. As pessoas não molham faz parte da vida, né? Vai ter, ô, seu, meu camarada, aí, porra, a vida é muito dinâmica e a gente acaba perdendo alguma coisa na agenda e você acaba passando pra outro lugar. Mas a gente sempre quer e eu quero, principalmente, ver vocês, né? Na mesma trincheira que eu, né? Lutando ao meu lado aí pra uma nova sociedade, pra uma nova concepção de mundo, pra um novo... Por um dia que a gente vai olhar pras pessoas e olhar pro lado e olhar pro seu amigo e olhar pro seu camarada e olhar pro seu pai ou você olhar pro seu neto e falar pra ele assim essa é uma vida que vale a pena ser vivida, né? Essa é a vida que eu acho digna. Mesmo que a gente tenha os problemas, é isso que a gente lutou e o máximo que a gente conseguiu até agora e agora é responsabilidade sua continuar esse legado, né? Muito bom. Muito bom, muito bom. Belas palavras, belas palavras. Quer ir pras perguntas, Renatinho? Tem uns perguntas aqui na nossa caixa de entrada. Podemos. Podemos, podemos. Eu só preciso encher a minha garrafinha de água, mas pode fazer. Você tem a primeira pergunta aí, pode fazer. Eu também precisaria ir no banheiro rapidamente. O que você acha? Quer mandar um intervalinho de dois minutos? Pode ser, coisa rápida. Pode ser, já. Música de elevador? Música de elevador? Sim, eu jogo aqui pra tela de intervalo. Não sai daí, rapaziada. Normalmente quando a gente faz... Isso aí é liberal, hein? Fica aí. Fica aí, quem sai é liberal. Fica aí. Fica aí. A gente já volta dois minutinhos, rapaziada. É nóis. Pimba, 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 pimba. Estamos de volta. Intervalo rapidinho. Lembrando sempre, né? É bom lembrar os recadinhos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva. Estamos querendo atingir no canal de cortes os mil inscritos. No canal principal, graças aos nossos convidados e o nosso esforço e muita luta. Nossa Senhora, conseguimos bater. Agora estamos lá no canal de cortes. Se você não é inscrito no canal de cortes, se inscreva também. Siga o XAMI nas redes sociais. Temos aí o exclamação convidado que tem em todas as redes. Tem o Revolushow aí também para o link se você quiser escutar o podcast Revolushow. E é isso, Daniel. Vamos fazer perguntas que recebemos aqui do nosso adorável público. Vamos, vamos, vamos. Antes, aproveitando só o ensejo dos recadinhos, eu queria agradecer a toda a galera que veio pela rádio do XAMI, deu follow na gente e recebemos R$5 da Dejaju. Da Ju e do Thiago também no começo. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos que dispuseram um pouquinho da sua graninha para a gente. A gente agradece todo o nosso coração. Vamos à nossa primeira pergunta, a pergunta do Gabriel Viegas. Ele fala assim, em anos de eleição, camaradas do PCB saindo como pré-candidatos, qual a perspectiva das lutas de rua? Até no passado falava-se muito em impeachment. Esse discurso mudou esse ano? Do impeachment? Uma boa em... Boa pergunta, Gabriel. Cara, esse discurso do impeachment mudou, enfim, de acordo com quem desistiu desse discurso, dessa discussão sobre a necessidade da gente tirar o Bolsonaro daí. Enfim, a gente continua pensando, enquanto coletivo, de que realmente o Bolsonaro não dá para continuar, mas que o Bolsonaro não termina no Bolsonaro. Bolsonaro conseguiu a ganhar uma parte considerável da população que não sai do pé e fica nesse discurso que é um discurso de falso patriotismo, é um discurso de um fetiche, fascista, etc. Então, o que a gente tem que realmente eliminar é essa ideologia política. É essa ideologia política. E derrotar ela não significa que ela será derrotada nas urnas. Nem derrotada só pelo impeachment. Você derrotar Bolsonaro através do impeachment não significa que você está lutando contra o fascismo. Vamos nos lembrar do que foi em 1988. Quando a gente tem ali promulgada a Constituição Federal de 88, a primeira eleição democrática, as legislações relacionadas à segurança nacional da ditadura militar nunca foram revogadas. E a lei de segurança nacional aprovada naquele período só foi refogada esse ano pelo Congresso, ano passado, perdão, por conta de ações contínuas do STF contra deputados. Isso é uma derrota política absurda. Uma derrota política absurda. O próprio Prestes falava muito disso. Como assim a velha república foi destruída? Cadê os ditadores que foram presos? Os militares que participaram disso foram presos? Os torturadores foram presos? Aqueles que saquearam corpos? Que vilipendiaram corpos? Que desapareceram com corpos? Que esquartejaram pessoas? Foram presos? Quem foi preso? A gente teve o primeiro um primeiro torturador processado no século XXI. Processado civilmente, não criminalmente. Não criminalmente. Então a ditadura militar foi derrotada? Porque assim, sinceramente, se a ditadura militar brasileira tivesse sido derrotada, Bolsonaro nunca seria candidato a nada. Ele nem existiria. Ele nem existiria. Sabe? Ele nem existiria. Falei isso várias vezes durante o processo eleitoral. Bolsonaro é o sintoma de um problema nacional que não foi resolvido na década de 80. Não foi resolvido na década de 80, com o fim da ditadura militar. então derrotar Bolsonaro através do impeachment ou eleitoralmente é uma derrota formal, assim como foi uma derrota formal da ditadura militar na década de 80. Formalmente derrotada. Mas, na informalidade não. Até formalmente também, porque a legislação de segurança pública se manteve a mesma durante anos. Durante anos. E se mantém a mesma. inclusive, essas figuras execráveis, como alguém lembrou, o Saltas lembrou do nosso querido saudoso Brizola, né? Filhotes da ditadura! Vocês são filhotes! Não podem me passar a palavra porque é um filhote da ditadura! É um tchebagual! Enfim. Pena que o filme do Brizola é muito ruim, né? O ficção. Tem um filme do Brizola? Nossa, é muito ruim. Meu Deus. Não pode, é porque são filhotes! Enfim, desculpa. Eu fico emocionado com filhotes. Quando a gente fala, né, disso, essas figuras execráveis, esses filhotes da ditadura, quando acaba o processo ditatorial, quando o DOPS é encerrado, quando o SNI muda de nome e vira ABIN, né? Agência Brasileira de Inteligência, né? É que eu fico falando de sacanagem que o presidente da ABIN é o Mr. Bean, né? Desculpa pela piada ruim. Quando a gente fala dessas, dessas, né, agências de segurança, etc, tudo mais, desses torturadores, o bombeiro militar que torturou e desapareceu com o corte e estava no DOPS, e estava no DOI-COD, voltou pro quartel do corte do bombeiro. Caralho. O policial militar que fez o mesmo voltou pro quartel da polícia militar do estado dele. O policial civil, o policial federal que fez a mesma coisa, o policial rodoviário federal que fez a mesma coisa, voltou pro quartel dele. E você acha que ele fez o quê? Nesse período todo, né? O cara da ditadura voltou pro quartel dele. O general voltou pro quartel dele. e ficou todos os restos dos anos fazendo o quê? Trabalho de base, pô. Né? Ficou fazendo trabalho de base. Trabalho de base falando, ó, esses vermelhos, não sei o que é cultural, marxismo cultural, enfim. E a gente tá onde é que a gente tá. Então, a gente falar de impeachment Bolsonaro, né? É, a gente falar de uma necessidade formal de que ele seja retirado dali. O cara, assim, mais um dia ocorre, crime acontece, nada feijoada, sabe? É o socoeirano repetido todo santo dia. Né? Ele fez o que fez e continua fazendo. E continua fazendo. E vai continuar fazendo. Porque não existe uma vontade da política burguesa de que ele seja retirado de lá, né? Minimamente, a gente tem que ter uma pressão popular pra isso. A gente tá trabalhando nesse sentido. Não à toa que no ano passado, no ano passado, apesar de tudo e contra todos, né? O PCB e a UP e o MTST, né? Foram pontas de lança no país em maio do ano passado nas manifestações que ocorreram no país todo. E a gente tem que continuar avançando nesse sentido. As perspectivas pra 2022 não são muito diferentes do ano passado, apesar de que a gente tem um processo eleitoral. Mas é isso, ano passado a gente teve 10,6% de oficial, né? A gente sentiu isso na pele, né? Não precisa do IBGE avisar a gente, porque a gente sente isso no cotidiano, né? O arroz indo lá pra cá do caralho, né? Fazer um churrasco, eu fiz um churrasco ontem. Porra, o que eu comprei de carne pra 11 pessoas ali, cara, eu fiquei tipo assim, porra, é isso, né? Picanha nunca mais. Picanha nunca mais. A picanha, porra, um quilo de picanha sem conto. Nossa. Sem conto. Até que eu sacanei quando eu tava comprando alcatra, né? No supermercado. Falando pro meu amigo, né? Porra, amigo oculto de alcatra, né, velho? Tem que fazer amigo oculto de alcatra, né? Amigo oculto de picanha. Nem sei qual goza a picanha, mas não. Abraço picanha, né? E também não vou entrar aqui nessa pauta, enfim, abilolada que o brasileiro, ele quer cervejinha e picanha. Porra, isso aí todo mundo quer picanha, cervejinha e picanha na minha chegada. Mas a gente também quer saúde, educação, a gente quer uma outra coisa. Lazer é uma parte da vida do ser humano, né? Mas enfim. Compra colchão duro disfarçado de picanha. É verdade, tem isso também. Colchão picanha, né? Picanha dura. E aí, né? A gente tem que fazer essa luta popular, fazer essa discussão. Porque quando a gente fala de agitação e propaganda, quando a gente fala de agitar, é Bolsonaro não vai cair pelas instituições. Mas ele também não vai cair se a gente não avisar para a população, se a gente apontar para a população falando assim, ó, esse cara é o culpado. O preço da gasolina é culpa dele e é culpa do Michel Temer. O preço da carne é culpa dele. O preço do arroz é culpa dele. dele, do Michel Temer e do final do governo da Dilma. Do final do governo da Dilma também. Que acabaram com o estoque de arroz no país. Vocês sabiam que tem estoque de arroz? Não. E que tem uma coordenadoria nacional de abastecimento responsável por arroz? Sabe? Tem, tem. A gente tem que apontar isso para as pessoas. Sabe? E não é tipo assim, ah, eu vou apontar isso para as pessoas e porra... Eu acabei de falar com vocês aqui, um estoque de arroz. Qualquer entende o que é um estoque de arroz, cara. A gente tem que apontar. A gente tem que apontar as contradições. A gente tem que apontar os problemas. A gente tem que apontar tudo isso. Porque isso é agitação. Isso é você fazer uma discussão com a população sobre o que a gente tem que fazer. Com boas palavras de ordem, né? Não é chegar e meter um fora todos ali porque, pela mãe de Deus, né? Aí, né? Fora todos, inclusive eu, né? Inclusive eu que estou te avisando. Fora todos! Inclusive eu, inclusive eu peguei essa garra de álcool que eu vou tacar fogo no meu próprio corpo aqui. Para demonstrar que eu não quero fazer nada. Sabe? Enfim. Então, a gente tem que continuar nesse processo de agitação, nesse processo de propaganda, nessa discussão e avançar em relação a isso. Então, e aí eu volto, né? Ao account to action, né? Que o pessoal chama, né? Que às vezes você tem uma ideia boa de agitação. Vem aqui, ó. Ó, PCB tá aqui, ó. Vem pra cá. Vem pra aquela seria a gente agitar. A gente precisa de você também. Enfim. Mas é isso, né? Vamos ver. Esse ano, não sei se a pauta hegemônica vai ser em relação a o impeachment do Jair, né? Jair, né? Nesse fim de governo, até mesmo porque ele colocou um general lá. Não foi à toa, né? Pra evitar a possibilidade do impeachment. Então, quando você coloca o vice, você tá pensando nisso. Menos o Temer, né? Abraço, Lula. Vou ter enchido o saco da Dilma até botar o Temer. Enfim, né? O Temer chamou o golpe de golpe, velho. Pelo amor de Deus. E o coquá do PT falando que a gente tem que parar de falar que é golpe. Qual o coquá? Pelo amor de Deus, ele me ajuda? Caralho. Enfim. Então, assim, é isso, né? A gente tem que pensar como a gente vai agitar e como a gente vai trabalhar o fim do bolsonarismo pra além de qualquer coisa. No processo do impeachment, no processo eleitoral e assim por diante. Pra cima de tudo isso, né? Vota fé, vota fé. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui, Rê. Eu queria encaixar uma antes só. Antes da Ju, pode ser? A vontade, por favor. Não, calma. Tem só a da Ju? Mais ou tem mais? Não, tem só a da Ju. Faz a da Ju que eu faço a minha na sequência. Tá bom. A Júlia perguntou o seguinte. Exameleano, você já sofreu alguma represália no trabalho por conta do seu posicionamento político? Nunca. Sabe por quê? Porque eu sou branco. Porque eu sou um homem branco de 1,90m. Nunca, nunca, no meu trabalho, ninguém, inclusive uma parte que uma sala das pessoas do meu trabalho não tem noção das produções que eu tenho. Não tem noção. Nunca chegou nela, etc, tudo mais. Mas nunca, nunca, nunca. Nem enche ação de saco, nem cobrança chega no meu inbox. Porra, teu partido, sabe? É impressionante, assim. O Jones, o Jones, ele, frequentemente, as pessoas vão cobrar ele de qualquer coisa. Esses dias eu ouvi alguém cobrando ele porque o o Eribaldo tem uma discussão sobre a questão da saúde mental, etc. O cara foi cobrar o Jones. Assim, tipo, ah, Jones, o seu partido concorda com isso aqui? Meu chegado. Na moral, você quer saber se o partido concorda? Você vai fazer o seguinte, pcb.org.br, resoluções do partido, notas políticas. Não tem nada lá? O partido não tem uma discussão sobre isso. Os militantes têm condições de fazer as suas discussões, desde que não sejam contra as suas, as resoluções do partido, né? Pelo amor de Deus, ajuda a te ajudar. Mas o cara vai fazer questão de que? Cobrar quem? O Jones. Ah, mas, Zamiliano, você não tem o tamanho do Jones nas redes sociais. Não tem. Isso é verdade. Inegável. Inegável. Também não tem o tamanho do braço dele. Mas, né? Poucas pessoas têm. Respeito, Jones, Manuel. Mas, sabe quem é que tem o tamanho que já foi maior do que o Jones nas redes sociais? O João. João Carvalho? João. João Carvalho. Faz parte dele pelo show. Ninguém vai cobrar a porra do João. Mas vai cobrar o Jones. Aí, quem que é o preto do podcast? O Jones. Ninguém vai cobrar eu, o Diego e o João. Mas vai cobrar quem? Vai cobrar a Larissa, que é a mulher do podcast. Assim, é impressionante. Eu não sei o que é, o que tem no cérebro das pessoas. Não é doido, eu sei. Eu tô brincando, mas enfim. Que meio que é uma chave e fala assim, não, eu vou cobrar do preto e da mulher. Esse maluco aí, eu não vou cobrar nada. Então, assim, no meu processo de trabalho nunca teve represária, nunca tive problema nenhum em relação a isso, etc. O Jones já teve, né? Já teve num concurso que ele passou, porra também, né? Passou num concurso pra uma escola militar na Bahia. E aí, ficou seis meses sem salário, etc, etc, etc. O Jones também, até onde eu sei, até o presente momento, ele não teve nenhuma represária. Até onde eu sei. No processo de trabalho dele, porque ele é um grande profissional da área dele, etc. E o Jones, assim, de todos no podcast, a gente até brinca, né? A gente tava esperando, sei lá, o governo federal mandar ele numa missão, numa zona de conflito, né? Da embaixada no cu do mundo estão, sabe? Pra ele ir pra lá, né? Assim, não aconteceu. E é uma possibilidade, sempre é uma possibilidade, né? Pro João. Pro João. Mas não, nunca cheguei a ser cobrado no meu cotidiano de trabalho, nem sofri nenhum tipo de represária, por conta da minha produção de conteúdo nas internets. Muito bom, muito bom. Já cheguei, sofri ameaça de morte, mas é por causa do meu trabalho com uma sentença social. Caralho. Por causa do Rebuluxou nunca. Ô, louco. Que doida. Bom, acho que essas foram as perguntas, né? Do nosso chat. Exato. Mano, eu tenho mais algumas perguntas, mas eu vou fazer só duas que eu acho que são rapidinhas a resposta, porque como a gente tá tentando fazer um pouco mais curto pra também ter tempo pras nossas referências, né? Mas essas, na verdade, tem uma acréscima aqui que eu preciso fazer rápido. Por favor. Humberto Matos perdeu o desemprego nas escolas para churras e ficou só na pública. Aí é o bom do concurso público e aí é o bom também do meu nome, não sei, exameliano. Caramba! Perfeito, 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 perfeito. Esperto aí. Quando a pessoa joga essa milhão na internet, ela não... Se ela me conhece... Joga seu nome, na verdade, né? E aí não acha. Quem é Éder? Sabe qual é? Não fala, não fala o nome, Zé. Meu nome é... Meu nome é... Antônio Lugurto de Marga Vierka. Faz sentido, faz sentido. Eu tenho duas perguntas aqui, uma é curiosidade, a outra é curiosidade, a outra é uma pergunta. Eu vou fazer a da curiosidade primeiro, que assim, o Luíde, eu assisto bastante as lives dele e ele fala direto que você que foi a pessoa que radicalizou ele. Só que eu nunca ouvi ele falando sobre essa história. Como é que foi o processo? Como que você radicalizou o Luíde? Como é que foi isso? Primeiramente, eu peço desculpas pro Luíde. Cara, ele falou isso numa live de saideira pra tomar cervejinha no meu canal. Isso foi muito legal, inclusive, tem até que ver se tem isso salvo, se eu perdi esse negócio, cara. Eu tinha que poder pegar e fazer um cortezinho. Enfim, eu tenho que fazer uma live com ele de tomar cervejinha de novo pra conversar. O que acontece foi o seguinte, o Luíde, na época, ele tava trabalhando pra um bilionário, um bilionaire, um bilionaire. Um senhor de meia, tinha dinheiro. Um bilionaire. Como é que é o nome? Enfim, como copywriter, né, que é o nome. Não, copywriter, ele escrevia, fazia os textos lá, esses negócios desse mundo esquisito que eu não sei o nome. E aí, ele começou a ficar muito puto. Porque, porra, morando em Osasco, aí ele pegava o trem, né, pegava o metrô, só tomava no cu, igual todos os trabalhados, jogador, né, começou a ficar muito puto com isso, etc, e mais puto ainda, porque ele tava trabalhando diretamente com um cara com muita grana, então definitivamente ele sabia que o cara tinha condições de pagar ele a mais, né, pra ele ter uma melhor condição, ele tava começando a ficar muito puto com aquilo. E ele tem esse podcast dele, que é o Rebobinando, e um belo dia, né, ele conhecia já o, o, o Carapanã, né, é, no Twitter, né, e mandou mensagem pro Carapanã, falando, Carapanã, eu queria falar sobre o comunismo, tô puto, quero falar sobre o comunismo, deixar esses malucos falarem. E aí, o Carapanã falou assim, pô, cara, não sei muito falar sobre esse assunto, fala com os hamiliano. Aham. Aí, ele veio e mandou uma DM, pra mim, né, no Twitter, Wilder, no, no site, é, a gente nem se seguia. E aí, ele mandou a DM, falou assim, queria falar sobre o comunismo, pô, topa gravar aqui no Rebobinando, não sei o que, não é, não é. E aí, eu olhei aquela requisição dele, é, a primeira coisa que me deu, foi assim, é uma tarefa muito importante, Rebobinando aí, tem uma quantidade boa de, de pessoas que ouvem o podcast, o Luigi não é uma pessoa, né, pequenininha nas coisas, nas redes sociais, etc, eu não tenho condições de, é, arcar com essa tarefa, Jones e João, tem como vocês, lá no podcast do, aí passei a tarefa pro, Jones e pro João, é, e eles foram no podcast, e assim, foi um sucesso, e aí, eles conversando lá, eles tipo assim, o, 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 o Luigi foi lá e, é isso, odeio meu patrão. Cara, é louco, esse estado é louco, né? É, filho da puta. É que vira a chavinha e já era, só vira a chave também completamente. Exatamente, né, aquela coisa, aquela explicação do Jones, né, descobri porque tu é fudido. Quanto que eu mensalidade aqui no colégio. É muito bom esse vídeo, enfim, é, e aí, pum, virou essa chave e tudo mais, e a gente começou a se seguir, parará, parará, enfim, aí as coisas foram, porque a internet tem essas coisas, né, as coisas vão acontecendo, é muito engraçado. É louco. E aí a gente foi batendo papo, conversando, etc, enfim, aí ele me chamou pra uma live, participei da live, o pessoal gostou muito de mim lá, no chat lá, brincando com a galera. É o protegido do Luiz Diversos. O protegido do Luiz Diversos, né, que agora tem esse negócio. E a gente conversando, discutindo algumas coisas, etc, e a gente foi indo, assim, foi indo nessa, nessa batida, né, agora a gente troca ideia, conversa, e de vez em quando eu falo, ô Luiz, tem uma galera precisando da grana aqui, tem que começar o serial, eu disse, opa, vamos fazer uma live solidária, fazer uma live solidária, e tudo mais. O Luiz e o meu brinco, eu falo assim, quem começou com essa história de live solidária no Luiz, fui eu, né, um dia eu tava de boa em casa, e aí eu, tipo, porra, fazendo live, né, o Luiz faz live, eu nem tinha começado, eu acho que eu nem comecei a fazer live ainda, naquela época de live, o Luiz faz live, mas o Luiz sempre tá procurando pauta, pô, tem esse negócio aqui do MTST, tem esse negócio aqui do MPL, do MPL, do MPA, Movimentos Pequenos Agricultores, é, pô, Luiz, se você quiser uma pauta aqui, porra, faz uma live aí, pede o pessoal arrecadar aqui pro, 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 pro MTST aqui, que tem as cozinhas solidárias, e tem um pessoal do, do MPA aqui também, Movimentos Pequenos Agricultores também, que tem uma, uma parada aberta aqui no, no apoia, etc, e tudo mais, ele, porra, boa ideia, você não consegue arranjar gente pra mim, não? Aí eu entrei em contato com o MTST, aí, começou a fazer esse negócio aí, de, ah, a galera gostou bastante, mas foi bem legal. Que da hora. E a gente vai tocando, vai discutindo, vai conversando, tomou cervejinha com ele lá em São Paulo, aham, não é? Ficou a mamar com o doente no dia seguinte, aham, o Luiz é um cara de gente boa, é um cara de gente boa, um dia, um dia eu vou, vou chegar no Luiz, tanto é que eu sacaneei assim, que eu ia encontrar com ele, e eu ia dar um livro pra ele, sacanagem. Mas eu, ele não lê livros, Luiz não lê livros. Exatamente, mas aí, eu vou, na próxima que eu encontrar com o Luiz, eu vou dar um manifesto comunista pra ele, vou comprar um manifestinho, eu vou comprar um pra ele, e eu vou comprar uma pra Alice. Olha, a pequena, pra ele e pra Alice, vai ser, ela manifesto pra criança, pra Alice, pra ele e pra Alice. Aí eu vou falar, não, a primeira página, você vai ter que ler aqui, ler, as pessoas vão ter que ver, se eu ando esse livro, pra sacanhar, mas ainda tá pra chegar esse dia ainda. Muito bom, muito bom, da hora, mano. Mano, e o Saunters mandou um comentário aqui, que faz até o link com essa outra pergunta que eu tinha, ele falou, manda o Luiz parar de chamar o Rui Costa, a pimenta de chá de zami. Não sei se chegou a perguntar. O que é chá de? Puta, eu não sei nem explicar direito o que que é, mas é tipo um macho alfa, tá ligado? Nossa, ele foi isso no PCO só, né? Porque ele é dono do PCO, né? Ele foi no flow, e aí o Luiz começou a falar que ele tava com uma posição de chá, de que o Monark tava assustado, tava pra baixo e tal. Enfim, é uma piada lá. Mas a minha segunda pergunta... Não que seja difícil, não que seja difícil assustar o Monark, né? A minha segunda pergunta era, era justamente sobre o Rui Costa. Porque, do nada, ele começou a ter espaço numa, numa grande mídia, digamos assim, né? Não uma grande mídia, mas tipo um grande espaço na internet. Ele foi primeiro lá no Pânico, na TV, e depois foi, foi no, foi no flow. Por que que o Rui Costa Pimenta, você acha que tá tendo esse espaço aberto, e comunistas do PCB, ou outros comunistas, não tão tendo esse espaço aberto, pelo menos por enquanto? É porque o Rui Costa fala merda, né? E aí a mídia gosta de gente que fala merda. Tá explicado. Entendi. Aí fala muita merda. Porra, caralho, porque eu, porra, cara, eu nunca vou me esquecer, o PCO todo, assim, é uma, nossa senhora, é um partido muito abelolado, né? Enfim, viruleve, né? Viruleve das ideias, assim, é um, é, é, é do tipo, porra, como é que é? FMI e PSTU estão acumulados pra fazer o Brasil perder a Copa de 2016, assim, sabe? Tipo, umas paradas nada a ver, assim, tem umas matérias do PCO, velho, o PCO é uma partida, o PCO é um, eu acho que ele é uma, ele é um delírio coletivo, né? Quando a gente, toda a esquerda brasileira fizer terapia, o pessoal vai desaparecer. Porra, dureza, dureza. Bota de fé, bota de fé. É, doideira, doideira. Fã Clube do Neymar, é isso, Fã Clube do Neymar. Daniel, acho que essas foram as minhas perguntas. Na real, eu tenho mais uma, mas tá tudo bem, vamos ficar, vamos deixar pra uma próxima oportunidade. É, aquele convite já pro Miliano voltar daqui a um tempo, Inclusive, inclusive, temos novos quadros que vão ser estreados em breve também, que com certeza será interessante a participação do Xanny e de outros camaradas que já passaram por aqui. Mas, vamos, vamos pras nossas referências então, Dan? Vamos, vamos, vamos. Xanny, é o seguinte, a gente chega sempre aqui no final dos nossos episódios e a gente pede pros convidados trazerem referências pra gente. Referências que pode ser do que você quiser, tá? A gente fala referência no sentido de deixar pra galera conhecer. Pode ser uma música, um disco, um grupo, uma banda, uma série, filme, livro, o que você quiser deixar de indicação. Pode ser uma coisa só, o quanto você quiser. o espaço é seu, esse é o momento, meu querido, fique à vontade. Vai dividir e compartilhar com a gente. Cara, pra você me conhecer, eu indico que você procure no Spotify aí, né? Funk Triste Zamiliano, que você vai achar uma triste que eu tenho que atualizar, uma hora eu atualizo ela, pra você me conhecer, pra você dar uma risada, ouvir os negócios lá, porque eu acho engraçado. Pra você me conhecer politicamente, você vai procurar uma música em específico, que é uma música do Zeca Afonso, que se chama Grândula Vila Morena, e você vai ouvir essa música, que é uma música assim que me deixa muito feliz. É uma música que eu acho fantástica, né? Do Purgrede, do Purgal. A minha mãe, só um palhaço, desculpa, rapidinho. A minha mãe ouvia isso em looping em casa. É mesmo? É uma versão meio punk rock, tá ligado? Não sei, não é essa a versão, é de uma outra banda. Mas ela ouvia isso em looping em casa. Eu gosto tanto dessa música, eu quase meti um suplici aqui, deixa eu cantar, sabe? Mas eu gosto... Vai embora, vai embora. Eu gosto muito dessa música, que vale a pena vocês ouvirem, né? Para a recomendação assim, de leitura, que eu tenho para recomendar para vocês aqui, que eu acho extremamente importante, vamos começar do básico, né? Vai pegar o Manifesto Comunista e tu vai ler o Manifesto Comunista. Começa dali, começa dali. Se você quiser entender o contexto do Manifesto Comunista, vai lá no Revolução, o Manifesto Comunista, o Revolução que eu falei pra caramba, normalmente não falam muito no Revolução, mas esse aí eu falei que é só desgraça, né? É dar uma olhadinha lá pra entender o contexto, o que aconteceu, qual era o documento, parará, parará. Então, fica aí a dica pra galera. Certo. Perfeito. Renatinho, tem alguma recomendação? Cara, hoje eu vou trazer, eu acho que não é nenhuma recomendação, é mais uma curiosidade. Olha que legal, Renato. Que assim, a minha irmã, ela foi visitar o Brasil, minha irmã mora aqui fora também, ela foi visitar agora no final de ano a família e tal. E aí tem a casa dos meus avós, uma casa antiga, eles acabaram vendendo e tal, e aí, logicamente, você tem que tirar tudo que tem de dentro da casa, né? E aí foram achados três livretos muito curiosos que minha irmã me trouxe, que são o que é socialismo? ABC do comunismo, o que é marxismo-lelinismo e materialismo histórico, o que é? Isso daqui é uma coleção tava na casa do meu avô, esses três livros são a edição de 1985, que foi traduzido em português em 1987, impresso na URSS, caralho, cara, olha aí, é uma loucura, tá até escrito em russo aqui na primeira página. É, eu vou falar uma coisa pra você, esse é o primeiro, você que tá no chat ouvindo, é o primeiro arigatou herdeiro, sincero, sincero, arigatou herdeiro, e é muito louco, você já agradeceu o herdeiro hoje? É muito louco, porque o meu avô não é e nunca foi comunista, ele é liberal, inclusive, bastante, então assim, ninguém tem a menor ideia do porquê esses livros existem na nossa família, e agora caíram na minha mão, então, pô, vou tentar fazer bom uso e quem sabe passar pras próximas gerações aí também, né? Olha isso, essa foi a minha recomendação curiosidade de hoje, né? Porra, muito bom, mano, maravilhoso isso, eu não tava sabendo disso, muito bom. Eu peguei hoje lá, fui lá visitar a minha irmã e peguei. Muito bom. Caralho, sensacional, mano, sensacional. Doido, né? Nossa, e você falou que foi impresso na... Mano, eu vi agora isso, eu vi agora, porque eu nem tinha aberto na real direito, mas foi, muito louco. Muito louco, mano, muito louco. A minha recomendação de hoje é um disco de música, de música brasileira, o grupo, é um grupo que tem pouco, pouco rastro na internet, assim, a gente vai, acho pouca coisa dele, mas chama Os Cobras, e o disco é de 64, o disco chama OLP, esse é o nome do álbum, é uma mistura de, a gente falou no, quem tava ali no episódio com o Iago, eu falei que eu tava curtindo os instrumentais e tudo mais, é, o disco é inteiro nessa, nessa linha, não tem nada, não tem vocal, é só instrumental, e é uma mistura de jazz com samba, é muito foda, é muito louco, é uma batida de samba, com uns instrumentos ali, classicões do jazz em cima, muito foda. destaque para as faixas Uganda e Nanã, vou mandar aí no chat pra vocês também, Os Cobras, tem dois discos só, o disco chamado Os Cobras, mesmo que é de 60, e OLP de 64, pouco registro dos caras na internet, mas tá aí, músicas de destaque, de novo repetindo, acho que o Bug perguntou, Uganda e Nanã, os dois destaques do disco, pelo menos pra mim, essa foi a minha recomendação, Renatinho, segurar as próximas, para os próximos papos, para não sair queimando. É isso, é isso, muito bom, muito bom, pô, da hora demais, então, estamos chegando ao fim de mais um podcast na Banguela, antes do Dan dar os recados finais, e a gente se despedir, eu queria pedir para o chat, se tiver alguma recomendação de Raid, manda aí, que eu já vou preparando enquanto o Dan fala. Certíssimo, primeiro eu queria agradecer vocês, obrigado demais pela presença, foi um papo muito foda, muito elucidador, tá ligado, acho que é muito louco, a gente, quando a gente sai, terminou a conversa, que nem eu falei para o Iago, assim, cara, o que mais pega para mim, é quando a gente sente esperança, quando eu consigo, pelo menos, sentir esperança, hoje eu estou acabando o papo assim também, então isso para mim é muito bom, significa que deu certo, foi foda, eu queria agradecer você demais, mais uma vez, e enfim, se você quiser deixar as suas considerações finais, fique à vontade, isso é um momento. Cara, eu que agradeço aí, e peço desculpas, por ter demorado tanto tempo, para responder, porque eu fiquei demorando, de muita coisa, fim de ano, meio de fim de ano, no meio de caminha, dureza, e queria, enfim, agradecer a todo mundo, que esteve na live, até o presente, momento, as pessoas que já me conhecem aqui, a galera que veio para a rádio, que está aqui, conversando, a gata está tentando sair pela porta, aí que veio, participar aqui, que me conhece, que já gosta de vocês também, que conhece aqui, o pessoal na Manguela, estamos indo, todo mundo junto aí, e espero que a gente se encontre, como eu disse, nessas trincheiras aí, que são as trincheiras do cotidiano, nas esquinas perigosas, da luta política, pela emancipação da nossa classe, que é a classe trabalhadora, aqueles que vivem do trabalho, e aqueles que são obrigados a viver, do trabalho assalariado, no capitalismo, então espero que a gente avance sobre isso, que a gente ultrapasse esse momento, e aí brincando, com o que o Luiz sempre fala na live dele, estamos vencendo, e vamos continuar vencendo, mesmo quando a gente acha que a gente está perdendo, é a única opção, é a única opção, bom demais, também queria agradecer a sua presença, foi um prazer ter te conhecido, foi uma honra, como disse, sou fã, acompanho o seu trabalho, e tal, espero que a gente possa ter outras oportunidades também, quem sabe um dia tomar uma breja juntos, trocar uma ideia, e é isso, agradecer ao chat, todo mundo aí que veio pelo exame, muito obrigado aí, o pessoal que interagiu, seguiu e tal, lembrando, mais uma vez, sei que é chato, mas é importante, se você gostou do nosso trabalho, cola lá no nosso YouTube, acompanha, temos vlogs também, a gente não faz só podcast, a gente faz uns vlogs, faz react, tem conteúdo pra caramba, estamos tentando fazer um pouco de tudo, obrigado pela mamada, Gabriel, tamo junto, pra quem tá no YouTube, é o emote aqui, que o exame mandou aqui pra galera, que eles mandam uma mamada no chat, galera do exame, galera do exame, no YouTube, é catante, eu vou te contar a história desse mamada aí, cara, cara, eu tenho, tem uma coisa que eu sempre falo na live, que é vamos dá-lhe, vamos, porra, tomá-lhe, não sei o que, não, não, e aí eu fiz o emote do Dali, aí quando foi abrindo mais espaços, eu pensei assim, pô, vou fazer o emote do Tomali, né, porque eu falo Dali, Tomali, e alguém em alguma live percebeu que dava pra escrever mamada, e aí ficou Dali mamada, Tomali mamada, e aí agora eu coloquei uns novos, né, na Twitch também, né, que é comunismo vencerá, aí buguei a Twitch, comunismo vencerá, etc, e tudo mais, né, e aí agora dá pra fazer o que, mamada vencerá, Dali mamada comunista, enfim, comunismo mamada, enfim, dá pra fazer um monte de coisa, assim, pra galera se divertir, aí a internet, sensacional, sensacional, e só antes eu preciso falar, o Azor Hag aqui, mandou um beijão pra você, Zan, Azor Hag é um dos nossos moderadores aqui, no chat, sempre, sempre, ele sempre me dá bom dia, eu falo bom dia Azor Hag, 4h20 na Tanzânia, muito bom, grande abraço pro Zan também, pra todo mundo aí que colou no chat, vou mandar a raid lá pro camarada Hidalgo então, que vocês falaram, lembrando que, pô, segue a gente lá nas redes sociais, segue o Zan também, lá nas nossas redes a gente sempre divulga tudo, tem uns conteúdos também, muito bons que o Dan tá fazendo lá, que tá bombando sobre hip hop, e tem muita coisa ainda que vai vir pela frente nesse ano de 2022, então, como o Zan disse, iremos vencer, porque não tem outra opção, muito obrigado pela presença de todos, a gente se vê numa próxima, lembrando que esse episódio vai sair no YouTube, na quinta-feira, tá bom? Um grande beijo a todos, e até mais! É nóis! É nóis! É nóis!